O comentarista político, Adrílis Jorge, foi demitido da Jovem Pan. A informação... ...desde ontem por um suposto gesto que foi interpretado de maneira... ...proletariado! Grita, seu covarde! Você é um mentirocinho! Covarde não, hipócrita! O Brasil se tornou refém do silêncio e do medo. Porque a feminista não gosta de mulher, é isso? Ela não gosta. A feminista, ela quer ser um homem mal acabado. ...da verdade, do que está acontecendo ali. Vejam, estão reescrevendo a história debaixo dos nossos olhos aqui. A omissão não é solução e a covardia não é uma opção. Muito exitosa que a esquerda conseguiu um empiagoela abaixo das pessoas. Para quem... Coisa, são debates diferentes. A segurança pessoal não tem nada a ver com segurança pública. E você, que é um estatista, quer entrar no meio da minha liberdade para definir se eu vou comprar ou não arma. Você quer falar o que eu posso comprar ou não na minha casa. Está na hora de encarar a realidade. Você está preparado para isso? É uma emoção muito grande estar com vocês num momento tão especial da nossa história. Não só da história do país, mas na história da comunicação brasileira. A gente tem enfrentado vários desafios de todos os lados. Existe um momento muito sensível e peculiar no nosso país, onde as pessoas têm medo de falar, as pessoas têm medo de se manifestar, pronunciar as suas ideias, defender as suas ideias. Hoje, é quase uma profissão de risco para não falar que é, de fato, algo que pode ser colocado na informalidade e na ilegalidade pela decisão de um ministro, pela decisão de um burocrata, pela decisão de um magistrado, pela decisão de alguém que nunca teve um voto sequer. Então, existe no Brasil hoje uma sensação de impunidade, de ilegitimidade, de desesperança, de quase anomia. Eu vejo que as pessoas estão quase sofrendo desse mal da anomia, perdendo completamente as esperanças e o princípio, e os valores de que talvez isso possa mudar. Olá, hoje eu estou com convidados especialíssimos aqui, quero receber nesse momento tão especial da nossa história, e depois eu vou contar um pouco para vocês sobre o que vai ser o Fio Diário. Mas antes, boa noite, Geisiane Freitas, Marcelo Suano e Duda Campopiano. Tudo bem com vocês? Olá! Boa noite! Tudo muito bem, graças a Deus. Tudo maravilhoso. A gente fica mais bonito na iluminação noturna. A gente fez uma iluminação aqui mais trágica. Então, combinou com o nosso tom de alma. É apocalíptica. É apocalíptica. Combinou com a gente esse tom trágico. Sim. Eu vou começar provocando o professor Suano aqui pela antiguidade. Professor, eu falo muito na Gazeta do Povo sobre a falta de noção de alguns políticos da temperatura do inferno que a gente está enfrentando hoje. Parece que querem colocar a pecha de alarmismo na gente, de que somos alarmistas. Mas, na verdade, a gente nunca viveu tanta perseguição na história do nosso país e tanta violação à liberdade de expressão. Marco, inicialmente, vou te dar uma boa noite. A tia Geisiane, a Duda, a toda essa equipe fabulosa do Fio Diário. E eu vou te dizer, olha que coisa fantástica. No lançamento do Fio Diário, eu estou sendo o primeiro a falar. Isso é histórico. Queira ou não queira, as personalidades do futuro vão ter que entender o que aconteceu. E vão ter que passar por momentos para ouvir aquilo que foi falado aqui. E ou falado em alguns outros lugares. Mas aqui é especial para entender o que nós vivemos no nosso país. E para entender isso que você apresentou agora. Olha que coisa curiosa. Na hora que você começou a tua expressão, você disse o seguinte. Nós vivemos quase uma anomia. É assustador o que você falou. Quando caíram os regimes comunistas da cortina de ferro, surgiu um sociólogo na Europa que escreveu um livro tratando reflexões sobre a Revolução na Europa. E ele disse o seguinte. Não existe sociedade anômica. O que seria uma sociedade anômica? Uma sociedade sem regras. Porque se tem uma sociedade, tem que ter uma regra mínima. Nem que seja pela violência. Mas as sociedades que estão estruturadas com base na violência, com base no autoritarismo, com base numa sobreposição de alguns sobre a sociedade como um todo, elas chegam a um limite de esgotamento que você não tem uma sociedade com a anomia. Mas você tem uma sociedade no caminho para a anomia. Foi a expressão que ele criou. E ele dizia, quando que se dá o caminho para a anomia? Quando as instituições estão frágeis, as regras não funcionam para mais nada, as regras são usadas pelos poderosos, usando as instituições que existem, para se aproveitar e para se sobrepor aos outros, sem precisar da violência. Porque os próprios aparelhos e instrumentos do Estado são utilizados para impor a vontade daqueles que tomaram conta. Mas é uma sociedade em decadência, que tem o seu teto, foi alcançado, e a tendência da sociedade, se não é se fragmentar, é ela passar por um processo revolucionário. Você foi preciso quando você falou quase a anomia. É quase a situação que o Ralf Dahrendorf, que morreu muito recentemente, falou daquelas sociedades da cortina de ferro. Ele dizia, estão caminhando para a anomia. Apesar de a anomia não existir, porque se tem sociedade, tem que ter pelo menos uma regra mínima. Mas existe a situação do abuso do direito dos outros, por uso das instituições, por indivíduos que se apropriam dessas instituições, e tomam o que é público como privado, e exatamente as instituições, elas são públicas. É praticamente o que você falou aí, é o que descreve o estado de espírito que nós vivemos. Ora, qualquer coisa, para onde se vai, qual é a preocupação que você tem? O que eu posso falar, que não é ofensivo, é questionador, porque o que foi minado é o direito ao questionamento. Não à toa, nós vivemos uma situação que é quase sim o fim da liberdade. É, e, poxa, professor, fiquei arrepiado com a sua fala aqui, porque a gente está encarando o precipício, parece que a gente encara o precipício todos os dias. Todos os dias tem uma declaração, Juiziane Estapafúrdia, do ministro da Justiça, tem um tweet de ministro do Supremo Tribunal Federal. Fico imaginando explicar isso para um gringo, para um americano. Ó, você sabia que o ministro da Suprema Corte do meu país fica tweetando, falando que o germe do fascismo está lá em Curitiba? Quer dizer, a gente precisa restabelecer, e eu gosto quando você fala de moralidade, Geiziane, a gente precisa restabelecer a moralidade nessa casa aqui. E eu acho que o povo está cansado também dessa zona, desculpa a expressão, mas dessa zona que virou o nosso país. É, Marco Antônio, olha, a gente precisa começar dizendo, a gente sempre precisa começar falando a respeito de alguns conceitos básicos dentro da ciência política. Quando a gente vai pensar a respeito do que é a democracia, dependendo da escola, a gente vai chegar à conclusão, da escola política, a gente vai chegar à conclusão de que a democracia, ela é justamente o processo de tensão. Ela não é um fim em si mesma, ela é uma constância, ela está o tempo inteiro acontecendo. E o mesmo acontece com a liberdade, ela não tem um fim, você tem que estar em busca dela o tempo todo. Ela é um processo em movimento, ele não é parado, ele não é estático, ele é em movimento. Então, a gente precisa entender que, primeiro, a democracia, ela só existe quando há a divergência de opiniões e há justamente essas tensões entre as opiniões e as críticas, principalmente quando a gente está falando de um sistema político que tem como objetivo representar a população. Veja, vocês políticos não estão lá para ocupar um cargo e sair numa foto linda, maravilhosa, ou simplesmente para a gente ir lá e apertar um botãozinho de uma máquina. Vocês estão lá para defender não só uma questão política, mas toda a agenda cultural. é isso que eu vou bater sempre aqui. Quando a gente vota num candidato, a gente vota com o intuito de que ele defenda a agenda cultural. A agenda cultural tem como princípio basilar um conjunto de valores inegociáveis e um desses valores é justamente a liberdade. Então, dentro da democracia, eu tenho que ter o espaço de crítica e eu tenho que ter a defesa todos os dias pela liberdade. Senão, não é democracia. Senão, não é Estado de Direito. O Estado de Direito só consegue acontecer quando, primeiro, eu tenho o direito à vida, por óbvio, eu preciso estar vivo e quando eu tenho o direito à liberdade. Senão, a gente entra num Estado de exceção, que é o que acontece no nosso país e se a gente aqui for jogar as claras e com medo de ser preso e de tomar um processo, quem impede que o Estado Democrático de Direito, quem faz o ataque ostensivo ao Estado Democrático de Direito no momento atual do nosso país é o nosso judiciário. E aí, a gente sabe que Alejandro é o símbolo principal do que acontece no nosso país. Eu discordo um pouco dessa teoria que o Suano trouxe pra gente, embora ela seja uma teoria muito boa, porque eu prefiro ficar com a sociologia funcionalista do Durkheim, em que ele faz uma analogia com termos biológicos, ele faz uma analogia com o corpo humano e ele explica como a sociedade é um corpo humano e que tem órgãos que precisam estar em pleno funcionamento pra que todo esse corpo funcione. Daí ele vai tirar outras coisas, solidariedade mecânica e tal, mas o ponto principal é que ele fala quando alguma coisa nesse corpo não está funcionando, automaticamente o corpo inteiro entra em estado de anomia. A nossa república, ela já está em estado de anomia. A nossa república, ela já está adoecida. E o nome do nosso câncer é o STF. É, e eu acho, Duda, eu gosto muito das opiniões que a Duda traz, ela tem uma sensatez, tem 20 anos de idade e a sensatez de uma pessoa de 60 anos de idade, assim. É fantástico ouvir a Duda falar. E eu acho, Duda, que o ambiente cultural e a Geisiane falou aqui do problema que a gente tem, eu falo toda hora do câncer, né? Até usaram na Ação Civil Pública contra a Jovem Pan a minha fala no 3 em 1 falando que existe um câncer e ele tem que ser extirpado, né? Você não fica botando talco no câncer, botando perfume no câncer. Você tem que tirar o câncer, porque senão ele mata a pessoa. A pessoa é uma alusão ao nosso país, né? E o câncer é uma alusão ao Supremo Tribunal Federal e virou um câncer. Ativismo é sinônimo de câncer. Só que tudo isso, Duda, num caldeirão cultural dominado pela esquerda. Sim. O que torna ainda mais difícil a nossa missão. Bastante difícil. Bastante difícil. Porque eles estão literalmente em todos os lugares. Eles fizeram um trabalho muito bom quando se trata de meios culturais. Eles sabem dar valor pra essa questão porque eles sabem o quanto é muito mais importante do que qualquer político. Você ter músicas, você ter peças de teatro, você ter filmes, novelas, é muito mais importante do que você ter mandatos. Porque, a longo prazo, quem define, quem vai assumir o mandato é quem assiste essas novelas, é quem ouve essas músicas. então, a gente está num país onde há muito tempo, há muitos e muitos anos, coisa que começou tipo, na década de 60, esse trabalho cultural tem sido feito de forma intensa, de forma imparável, de forma ininterrupta, com muito esforço de toda a esquerda brasileira. O Olavo de Carvalho falava muito sobre isso. Ele, inclusive, no livro do compilado dos Diários Filosóficos do professor Olavo, ele já começa a primeira página do primeiro diário falando sobre isso. Que o regime militar, ele pode até ter sido útil para impedir uma revolta comunista armada, mas ele foi totalmente inútil para impedir uma revolta comunista cultural. Não só ele foi inútil, como ele pode ter alavancado essa revolta. Hoje em dia, os comunistinhas batem no peito para dizer que sobreviveram ao regime militar até hoje. Eles usam isso como pretexto para justificar as ações deles da época até hoje. Não, a gente fez tal coisa, a gente explodia banco, a gente roubava fulano, a gente foi preso, isso e aquilo, porque estávamos em ditadura e éramos resistência. Quando não eram, quando não eram, mas souberam usar da situação a favor deles, perceberam que não tinha como peitar a ponta da carabina, não tinha como resolver a situação com força física, precisava usar a cabeça, não tinha mais como usar o aparato político, precisava usar a cabeça. E todo mundo que está aqui cresceu assistindo programas e ouvindo músicas, principalmente as músicas mais tradicionais brasileiras, que trazem aspectos como a criminalidade, como algo muito legal, como algo incrível, a violência como um ato extremamente revolucionário e o próprio ato revolucionário em si como algo que todo mundo deveria buscar. tem até uma frase que viralizou há uns tempos atrás que dizia o seu feminismo é raivoso o suficiente porque o ato revolucionário ele necessita da raiva. A raiva, se o ato é revolucionário, ele está contra a ordem vigente. Então a raiva é contra toda a ordem vigente, é contra pilares fundamentais de toda a civilização. É contra isso que essa arte, é contra isso que essa música atenta. não à toa que se você entra no MASP na Paulista que é um museu esteticamente horroroso com exposições horrorosas que não levam a lugar nenhum que não tem um grau de profundidade e você vai ver uma porrada de jovem de, olha eu tenho lugar de fala, uma porrada de jovem de cabelo colorido com piercing no sépto indo consumir esse tipo de conteúdo. O MASP tem curso de formação de arte, tá? Exatamente, curso de formação de artes, o prédio parece uma filial do Bradesco, mas tem curso de formação de artes. Então, eles fizeram um trabalho muito bom, é um trabalho qual palavra que eu posso usar? não, não, é um trabalho que ele foi destrutivo, né? Eles destruíram para recriar, eles pegam as artes clássicas, a G vai falar muito da arte sacra, né? Eles pegam as artes que são belas de fato e eles substituem por Tarsila da Amaral. A gente vive num país onde Tarsila da Amaral é tida como uma das maiores pintoras do Brasil, eu tenho certeza que a minha sobrinha de 12 anos pinta melhor do que aquilo. Então, eles transformaram o belo no feio, as músicas boas em músicas vulgares, né? Hoje em dia, quais são os cantores brasileiros que saem do país para fazer música em grandes festivais mundiais? São as Anitas, são as Luísas Sonzas que falam contra você objetificar o corpo feminino, mas ganham dinheiro se objetificando, que não conseguem viver sem homens necessitados de ver bundas por aí, porque é só disso que elas vivem. Então, eles fizeram um trabalho muito bom de perversão, eles subverteram tudo na sociedade e hoje em dia a própria direita, Marco Antônio, tem que penar muito para se livrar de conceitos de esquerda que estão rodando na nossa sociedade há tanto tempo que já ficaram incutidos na nossa cabeça. A gente vê muita gente de direita defendendo cotas de qualquer tipo que seja, por exemplo, porque algo que está rolando na sociedade há tanto tempo, a gente vê gente de direita defendendo a lei Maria da Penha que está rodando na nossa sociedade há tanto tempo que já se fixou no imaginário coletivo e quando você legaliza algo, quando você transforma aquilo em lei, você normaliza aquilo, quando você normaliza você torna frequente porque as pessoas começam a enxergar aquilo como se está na lei então está tudo certo. Então tem muitas coisas totalmente imorais que deveriam ser até ilegais na nossa Constituição, na nossa lei, nos nossos costumes, nos nossos hábitos, na nossa vida que foram incutidos na nossa cabeça, no nosso imaginário coletivo pela esquerda e que a gente vai ter que trabalhar muito para livrar até a própria direita disso porque como o Marco bem disse, ele é um câncer e o câncer se você não trata ele espalha e ele domina o corpo inteiro e aí você não consegue mais se livrar. Perfeito, Duda. Olha só, eu endosso tudo que a Duda falou e tem uma pessoa muito especial que não aparece no meio midiático faz muito tempo e eu gostaria de chamá-lo, meu queridíssimo amigo Fernando Conrado. Fernandão, tudo bem com você? Como é que está, Marco? Uma alegria estar aqui com vocês, uma honra estar aqui participar de todos esses aspectos da nossa discussão acerca do que nós temos vivendo em termos de liberdade no Brasil hoje, meu amigo. Fernando, tem algo que me deixa... Você está me ouvindo ou não? Eu não sei se... 100%. 100%. Fantástico. Eu acho que você é uma pessoa fantástica para trazer para nós os valores que estão sendo atacados durante esse período que a gente tem vivido e na verdade são atacados há mais de 60 anos. Eles atacam a família, eles atacam a masculinidade, eles atacam tudo aquilo que vai gerar uma espécie de geração de homens que não vão conseguir lutar contra esse sistema opressor. E esse é o método, a gente consegue enxergar claramente que existe um método de fragilizar o homem, de torná-lo um homem sem família, de criar uma sociedade que assusta e afugenta os verdadeiros os princípios que deveriam nortear as nossas relações e que esses homens acabam perdendo o bril, perdendo a coragem. O Suano fala toda hora em bravura, né? A gente está percebendo que existe um problema, a gente até brinca de geração sojada aqui e como que você enxerga isso? Você vê que existe uma saída para isso? Mas o que vocês estão conversando agora desde que eu percebo que antes de mais nada parabéns por essa iniciativa o Brasil está carente de tudo isso, né? Do lugar onde a gente possa discutir as grandes ideias com tantas cabeças pensantes ao mesmo tempo. Sabes que quando vocês estavam conversando aí tem alguns conceitos que foram trabalhados que explicam isso que a gente está vivendo, né? O que mundo é esse? Onde nós estamos sem regras? Esse é o conceito da anomia do Emily Durkheim quando ele estabelece isso lá no final do século XIX ele traz isso a sociedade hoje parece que está sem regras é nesse momento que eu não sei mais o que eu tenho que defender o que eu tenho que perseguir e esses grandes pensadores como um todo enxergaram o que a gente vê o que nós convencionamos chamar do mal do século o Max Weber que é o que eu acho mais inteligente aí nessas perspectivas entre o social e o econômico ele falava do desencantamento com o mundo é esse momento onde eu enxergo eu enxergo o mundo e olho eu não pertenço a isso eu quero cair fora disso tudo eu não quero mais pertencer a essa desorganização do que a gente está vivendo porque os princípios como tu bem fala Marcos as pessoas já não enxergam mais o que é isso que a gente fala ah, nós temos que ser conservadores nos costumes e liberais na economia meus amigos o conservadorismo defende os princípios liberais quando a gente pensa lá no liberalismo clássico quando a gente chega lá no John Locke quais eram os princípios clássicos que a gente tem vida liberdade propriedade privada livre iniciativa livre mercado estado e estado de direito são esses cinco que nós temos que defender e as pessoas já não têm mais esse momento de enxergar o que tem que ser defendido porque vivem numa sociedade onde as regras já não são mais claras quando eu digo regras são as regras do que eu tenho que defender né quando a gente fala em bravura e como o professor dizia a gente tem que pensar que o Aristóteles em 380 a.C. 2.500 anos atrás praticamente já nos dizia que das principais virtudes humanas a coragem é a mais forte porque é dela que advém todas as outras e o mais difícil é nós enxergarmos o que que nós queremos defender quando a gente fala aqui de beleza da grande destruição que a gente está vendo a gente tem que lembrar nada diferente da teoria crítica né que é o nome que é o nome formal o nome científico da escola de Frankfurt quando o Lukács podemos citar aqui o Lukács Adorno Horkheimer quem vocês quiserem estar falam né desse hotel abismo esse grande buraco que a gente está vivendo que o Nietzsche já dizia quando muito tu olha para o abismo o abismo olha para ti novamente e é o que a gente vive hoje a beira do precipício fazendo uma grande festa de gala com o abismo diante de nós dessa grande perdição e a teoria crítica vem fazer exatamente isso que estávamos comentando há pouco é no momento que eles dizem o que? olha só a nossa racionalidade humana nos levou ao mundo do extermínio porque eles estavam vivendo bem esse período hitleriano a escola de Frankfurt começa 1924 1925 lá na União Soviética o Lenin já morreu já ficou claro que o socialismo já não serve mais eles tem que reinventar essa esquerda começam a pegar ideias mais formadas do Antônio Gramsci e começam a vir uma teoria crítica qual é a base da teoria crítica? a base da teoria crítica é dizendo o seguinte olha só é a via negativa do Nietzsche eles estão dizendo que olha só eu não sei o que eu quero mas eu sei o que eu não quero então vou criticar tudo em vez de trazer soluções eu vou agora criticar tudo e a todos o momento todo e aí aquele que passa a criticar tudo passa a ser entendido como intelectual é por isso que vocês começam a entender as anitas da vida outros nomes que foram citados como intelectuais porque a gente começou a entender que quem critica é o intelectual foi assim que os artistas artistas genericamente dizendo aqui começaram a ter lugar na sociedade para enxergar tudo isso e ter uma voz e a gente começa a ter uma inversão de valores e a gente retorna daí para o conceito de anomia onde a gente já não enxerga quando mais nós estamos no mundo e essa é grande verdade porque nós estamos hoje com famílias cada vez mais desestruturadas quando a gente pensa que a gente tem que defender muitas vezes até é difícil quando você fala a cultura tem que ser defendida quais são as músicas que são cantadas nos festivais no exterior o que é a cultura a cultura é qualquer coisa que nasce do povo está nascendo a cultura no quadradinho da razão mas o que a gente tem que pensar o que é a alta cultura é o que eu quero mostrar para os meus netos quando eu vejo lá a Vitória de Salmo Trás quando eu vejo o David Michelangelo quando eu vejo uma Vênus de Milo quando eu enxergo essas coisas eu digo puxa eu queria que meus netos vissem tudo isso eu queria que as próximas gerações vissem tudo isso então isso é cultura isso é a alta cultura é o que a gente quer proteger e mostrar para as próximas gerações e esse mostrar para as próximas gerações é justamente a tradição esse é o caminho é levar para a próxima geração o problema de hoje Marco é que as pessoas já não tem o cadenciamento social o núcleo social da onde sair uma figura paterna uma figura materna para enxergar a cooperação sexual a gente tem que ter neosexos iguais é a cooperação sexual existem características masculinas que são fulminantes para o crescimento da sociedade assim como tem características femininas que são fulminantes para o crescimento da sociedade e essa cooperação que fez com que nós crescêssemos como um todo querendo ser um homem igual o meu pai nos grandes limites da coragem para ter uma mulher igual a minha mãe criar os filhos como eu fui criado fazer um churrasco final de semana com os amigos bater um bom papo e fazer um passeio vez ou outra para trazer um pouco mais de lazer para a minha vida para que eu possa ter força para combater e nós perdemos isso no momento que a família está sendo desestruturada nós perdemos isso no momento que as famílias imagina hoje mais 50% dos lares brasileiros são governados por mulheres mulheres abandonadas mães solteiras e filhos criados sem pai que nação é essa que tu vai ter no momento que não sabe nem que tem que defender que tu não tem uma figura paterna para procurar ou uma figura materna para procurar tu não enxerga mais o teu lugar no mundo e aí tu vai para aquele desencantamento do Max Weber tu não sabe mais onde tu está nessa grande realidade tu não sabe mais o que tu tem que defender porque a geração antiga já não sabia o que ele tinha que defender sabia que tinha que criticar né a todo momento e a todo instante muitas vezes sem ter a a o sustentáculo necessário para trazer todas essas ideias portanto Marco quando tu me pergunta aqui desculpa se eu já me excedi nessa nossa primeira participação aqui dizer quais são os valores que nós temos que defender é a vida a liberdade a propriedade privada o livre mercado e o estado de direito e quando a gente vê os super monopólios como a gente está vendo acontecer mais uma vez no Brasil agora nós já não temos mais o livre mercado pelas decisões que a gente está vendo acontecer agora na nossa super macorte nós não temos mais o estado de direito quando a gente fala de liberdade depois que acabar o programa vamos procurar no youtube ver se tu me acha no Brasil põe arroba Fernando Conrado tu não me acha liberdade cerceada por todos os lugares opa desculpa ficou um dedo muito grande aqui a nossa vida as pessoas presas em todos os lugares e a propriedade privada cada vez mais ameaçada por conta de todas essas invasões que a gente está vendo acontecer no Brasil e também muitas vezes a propriedade privada sendo tomada de forma absurda pelo estado através de muitos impostos aí penas privativas não só de liberdade mas também da propriedade privada do cidadão acho Fernando fantástico o que você falou e eu quero aproveitar o ensejo da sua fala porque muita gente às vezes vem falar conosco mas vocês não dão uma solução vocês não oferecem um plano concreto e isso daqui essa interação o Suano a Duda Campopiano a Geisiane falando o Adrílis você o Holiday Paulo Figueiredo que vai falar depois o Eduardo Bolsonaro essa interlocução de ideias essa troca aí que está a riqueza porque a gente não tem rabo preso com ninguém a gente não cria narrativa para uma finalidade espúria e a gente está sim querendo enfrentar peixe grande ah somos uma formiguinha perto da Globo ok quer começar a mudar então apoia a gente é para isso que a gente fez o Fio Diário se inscreve no Fio Diário lá vai ter uma plataforma com conteúdo exclusivo da Duda do Suano da Geisiane do Adrílis meu vai ter debate com o esquerdista vai claro que vai já liguei para o Joel o Joel topou vai participar olha que legal não você dá plataforma para o esquerdista sim não é levantando a bola dele é mostrando as incongruências e as contradições e a narrativa e a falsidade e a mentira ora eu estou acostumado a debater com os caras desde a época da universidade você acha que o que a gente vai resolver as coisas sem debate não tem que ter mas tem que ser propositivo e a gente está sendo propositivo sim na comunicação no período mais escuro no período mais negro da história do nosso país e é isso que a gente quer de vocês tem como ajudar faz assinatura não consegue fazer assinatura no plano anual faz assinatura no plano mensal no plano anual a gente fechou 14 uma promoção exclusiva aqui que o Adrílis pediu o Adrílis Jorge ele barganhou aqui ele é pão duro aí a gente está fazendo com 50% de desconto hoje no lançamento você vai conseguir fazer 14,90 por mês se você fechar o plano anual certo olha só que maravilhoso 14,90 por mês dá uma coxinha dá uma coxinha Adrílis Jorge dá uma coxinha uma coxinha da Alphner eu acho que é mais cara do que isso um lanchinho de McDonald's é um lanchinho de McDonald's e antes de passar aqui a palavra para o Holiday e para o Adrílis eu sei que o Fernando Conrado está num lugar muito tarde já ele foi receber a gente de madrugada ele dorme tarde eu queria agradecer Fernando obrigado aí por participar a gente vai construir muita coisa junto ainda com você na plataforma do Fio Diário você é uma pessoa incrível e você tem conhecimento de sobra para compartilhar com a gente Marco beijo enorme para vocês beijo para o Adrílis também que está aí para as gorias para o professor para o Paulo que está também já chegando aí para conversar vida longa ao Fio Diário e conta sempre comigo aqui meu amigo beijos a todos e fiquem com Deus beijo você também Adrílis Jorge agir envolve exatamente isso que a gente está fazendo e eu acho importante as pessoas perceberem que isso é concreto não é só discurso existe uma mobilização prática intensa nossa no bastidor de trazer os debates de trazer as entrevistas de inclusive alfinetar a classe política sem medo de discordar inclusive Marco Antônio a gente está numa guerra e não é uma guerra simétrica não é uma guerra igual a gente está numa guerra que a gente fala inclusive todo dia no programa show da manhã aqui no Fio Diário numa guerra cultural eu falo isso de uma maneira muito tranquila porque eu nunca me considerei talvez nem me considere exatamente um sujeito de direita mas eu percebo a hegemonia de um princípio progressista de esquerda que dominou todo o cenário cultural social intelectual professoral artístico no Brasil a gente está nessa hegemonia de uma opinião única exatamente porque a esquerda soube ocupar todos os espaços eu fui puxado pela direita exatamente por uma questão muito simples eu até discordo da Duda Coprebiano numa coisa simples eu já ouvi e já li muitos autores entre aspas de esquerda e não é só bunda não é só vulgaridade o Chico Buarque o Caetano Veloso tem canções belíssimas que estão lá encrustados princípios progressistas pseudo progressistas o que eu descobri que me trouxe mais à direita é o seguinte tudo que a esquerda diz que é bom já tem na direita a misericórdia a complacência com os mais pobres o auxílio a comunhão de valores tudo isso está no princípio simples básico que eu acho que é o início do que se chama direita conservadora nem só no Brasil mas como no mundo está lá na Bíblia Geisiane chama-se pecado original todo mundo nasce canalha todo mundo nasce escroto todo mundo nasce entre aspas filho da mãe aí ao perceber a sua miséria espiritual e material você tenta enxergar no outro a possibilidade de resgate dele mesmo aí você traz o outro para a luz e trazendo o outro para uma epifania de luz de comunhão de valores de ética de princípio de cristianismo de solidariedade de misericórdia você também se resgata a esquerda sobretudo a esquerda cultural identitária que a gente vê hoje mais do que a marxista eu acho que ela nasceu antes da esquerda marxista nasce no sujeito chamado Jean-Jacques Rousseau uma teoria do bom selvagem quando ele diz especificamente que a natureza faz o homem bom o que o corrompe é a sociedade aí nasce Marco Antônio o que se chama de ressentimento essa palavra tão em voga hoje você vê no outro qualquer outro que tem poder em alguma medida de poder o seu inimigo aquele que te oprimiu aquele que tirou da sua vida ideal aquele que tirou a mulher que você queria ter aquele que tirou a vida que você queria ter o trabalho que você queria ter a felicidade que você teria sendo que você não nasce miserável você nasce bom essencialmente bom e o outro pode ser seu pai sua mãe o seu patrão o seu amigo qualquer pessoa que você culpa toda sorte de miséria a esquerda identitária essa que divide essa que divide brancos e negros homens e mulheres gays e heterossexuais patrões e empregados faz todo tipo de divisão nasce dessa percepção de que você é bom entendeu e o ser humano não é essencialmente bom é isso que é o bem entre aspas da direita do conservador ou até do liberal é perceber que a sua natureza não é necessariamente boa você pode alcançar a bondade através da ação da bondade que você faz ao outro o estado que age pelo outro o estado que deixa o outro empreender sozinho o estado que deixa o outro se aprimorar no seu empreendedorismo na sua liberdade a liberdade absoluta e total dialogal de um sujeito que dialoga com o outro que discorda dele e que os dois chegam ao mútuo o consenso dos contrastes da opinião entre duas pessoas ou entre mais pessoas esse é o princípio da democracia esse é um princípio conservador é isso que a gente quer conservar com esse nome tão ruim porque você chega para um jovem e fala você quer ser um conservador ou você quer ser um progressista ele vai dizer eu quero ser um progressista eu quero ter o cabelo azul eu quero ter uma liberdade sexual a direita já promove isso tudo a liberdade sexual com responsabilidade afetiva amorosa na construção de um casamento ou de uma relação na projeção da possibilidade de uma eternidade na construção de filhos ou na possibilidade de um trabalho justo você empreender fazer seu próprio trabalho sem o estado te escorchar sem o estado limitar a sua possibilidade de acesso ao trabalho você ser livre inclusive para se enganar para se estabelecer a maturidade através do não das cacetadas que o destino te dá com as pessoas erradas com as ideias erradas mas em comunhão com ideias contrastantes diferentes que faz você chegar através de uma síntese dialética socrática o que é esse palavrão síntese dialética é exatamente o que eu falei através do diálogo comunitário coletivo entre as pessoas entre os indivíduos chegar a um comum acordo daquilo que é melhor para todos e a esquerda percebe exatamente o contrário o estado vai tolher toda a sua forma de liberdade o estado vai lhe colocar aquilo que é bom para você porque eventualmente alguém o macho adulto branco heterossexual qualquer pessoa impediu que outra pessoa ascendesse economicamente socialmente intelectualmente ou moralmente isso é um equívoco toda pessoa é essencialmente ou opressora ou oprimida toda pessoa é só ver na sua vida mesma qualquer pessoa que sofreu opressão sofreu bullying sofreu preconceito em maior ou menor medida e também exerceu preconceito exerceu opressão é essa a fundamental diferença entre direita e esquerda a direita assume faz com que você assuma as suas responsabilidades enquanto ser humano e tente melhorar a sua nação e tente melhorar o indivíduo que está ao lado seu seu pai seu irmão seu amigo e você mesmo a esquerda não o estado toma as vezes da felicidade proposta que você quer no seu ressentimento que alguém lhe tirou e lhe promete essa felicidade que nunca chega e para sair da teoria abstracionista eu simplesmente enxergo a história da esquerda a história da esquerda é a história do comunismo a história de 70 100 milhões de mortos durante o século XX essa promessa eternamente adiada de uma utopia aqui na terra dada por uma utopia coletivista de um partido único de um pensamento único hegemônico que tolhe as liberdades tolhe a possibilidade das responsabilidades humanas e transfere para o outro para uma vítima para o macho adulto você se coloca no lugar de vítima para essencialmente poder massacrar o outro é essa e vamos ser bastante concretos é essa a ditadura que a gente vive aqui hoje no Brasil uma ditadura de esquerda só que não é só esquerda aí alguém vai me dizer vamos ser bastante claros boa deles Gilmar Mendes não é de esquerda Alexandre de Moraes não é de esquerda eles não são de esquerda mas a esquerda abriga uma coisa de maneira muito simples que são os oportunistas aqueles que querem o poder pelo poder usam se utilizam desse discurso fácil da esquerda porque é muito mais fácil um discurso da esquerda que diz que o outro é culpado e você é infeliz pelo outro então isso une Alexandre Moraes Gilmar Mendes Lula Flávio Dino todos eles usam desse imaginário coletivo de achar que a responsabilidade pela sua infelicidade ou pela sua incompetência pessoal é sempre do outro isso cola muito mais que um discurso de responsabilidade individual perceber que você é miserável e você pode sair da sua miséria é essa ditadura sociocultural que a gente está enfrentando e essa ditadura sociocultural vem com uma não só como a Anitta não só como a ditadura da bunda não só como a ditadura da lascivia da vulgaridade uma ditadura de belas palavras pega 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 o discurso pega as canções maravilhosas do Chico Buarque construção pega um homem operário que é oprimido que é pelo patrão que é visto como uma coisa abjeta uma coisa que é dispensável morreu na contramão atrapalhando o trânsito isso comove isso comove assim como Lúcifer comoveu com a sua beleza com o seu discurso com a sua doçura o discurso do ressentimento através da culpabilização do outro através da não responsabilidade de si mesmo comove qualquer jovem você quer ser progressista ou você quer ser conservador você vai dizer para o adolescente eu quero progresso eu quero me libertar das amarras sociais mas sempre vai haver amarras sociais sempre vai haver problemas na sua família no seu cônjuge no sua comunidade no seu bairro no seu ciclo de amigos e a direita que te ensina que quem atravessa essas dificuldades nesse vale de lágrimas para citar um versículo bíblico é você mesmo enquanto indivíduo inclusive você pode ser massacrado nesse processo Cristo foi crucificado e massacrado nesse processo mas tinha um princípio maior que o seu prazer individual que é o princípio de realização moral ética universal uma pessoa que salva um outro ser humano salva a si mesmo e é esse esse princípio ideológico entre aspas de direita que a gente tem que fazer com que as pessoas assimilem nessa guerra cultural contra essa ditadura cultural simbólica e real que chegou no Brasil hoje falando em guerra cultural Adriano e Jorge nós temos um grande general nessa guerra cultural que está esperando a gente já no link Paulo Figueiredo boa noite boa noite meu querido amigo tudo bem com você? boa noite esse negócio de general hoje em dia é meio que uma assuntiva então não sei se não sei se é uma boa descrição não hoje em dia o pessoal está falando de general as imagens que tem vindo na mente das pessoas não tem sido muito boas mas vamos remontar os generais antigos da história e aí eu vou me sentir lisonjeado e não a esses generais que nós temos hoje em dia especialistas na manutenção dos meio filhos e dos terrenos com as gramas bem cortadas pelo Brasil muito de ouvir você falar sobre como a gente não pode temer como a gente não pode ter medo eu falo de uma forma diferente mas eu gosto muito da maneira como você entrou o seu discurso eu sinto hoje no Brasil que existe um medo irracional existe um medo incalculado e é esse medo que tem engessado não só as pessoas do povo as pessoas que acham que a qualquer momento elas podem ser presas mas ele tem também engessado lideranças na comunicação lideranças políticas e eu queria te ouvir para saber como enfrentar esse medo porque a gente costuma se arriscar bastante aqui todos os dias na busca pela verdade mas se tem uma coisa que a gente não pode é deixar que esse medo comece a nos autocensurar eu acho que o medo no Brasil ele está colocado na posição errada na concepção das coisas eu acho que o medo está colocado na posição errada eu acho que o brasileiro deveria ter muito medo do que está acontecendo com o país e ele não tem medo o suficiente eu acho que ele ainda não percebeu que se trata de uma questão de sobrevivência e que a nação precisa se superar para poder superar esse momento difícil as pessoas precisam se superar eu sempre penso no final do Batman do Dark Knight Rises como é que chama isso o Cavaleiro das Trevas sei lá ressurge não sei como é que chama o último filme da trilogia do Christopher Nolan onde o Batman para sair do fundo do poço literalmente lá onde ele se encontra ele precisa reencontrar o medo o companheiro de cela vira para ele e fala assim se você não tiver medo como é que você vai saltar mais rápido mais alto do que qualquer homem já saltou como é que você vai se superar para você conseguir sair daqui isso tem muito a ver com a jornada do herói mesmo onde nós enfrentamos algo que nós nunca enfrentamos dessa forma e precisamos nos superar isso vale para nós como indivíduos mas vale para nós como nação também e para isso o brasileiro precisa perceber o que está acontecendo não é a mesma coisa não é o mesmo problema que nós tivemos com o PT em digamos naqueles anos de 2003 a 2015 não é o mesmo problema que nós enfrentamos em 1964 é um outro tipo de problema é uma nova forma de golpe de tomada de poder muito mais poderosa do que simplesmente um grupo de luta armada que vai lá e toma o poder ali com as armas não hoje a ocupação completa de todos os espaços da sociedade a ocupação do estamento burocrático do sistema judiciário acusatório essa é a ameaça que nós vivemos hoje em dia e a consequência dessa ameaça é a destruição da nossa nação da forma como nós conhecemos onde você hoje já não existe mais nenhuma previsão legal no Brasil a lei foi para o espaço o império das leis foi destruído no Brasil que se chama de rule of law ou o estado de direito como as pessoas gostam de chamar o estado de direito onde existe uma previsão legal e todos estão subordinados dessa lei ele foi para o espaço a liberdade fundamental com a qual nós defendemos todas as nossas liberdades que é a liberdade de expressão e tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui hoje ela acabou em 5 anos em 5 anos um pouco menos de 5 anos basta que as pessoas lembrem que o inquérito das fake news que é um inquérito absurdo criado pelo Alexandre de Moraes o primeiro deles ele é de janeiro de 2019 coincidentemente logo depois que Bolsonaro assumiu não lembro se é janeiro ou fevereiro mas é o inquérito antes disso ninguém nunca tinha tido praticamente seu perfil removido de rede social certamente não tinha por ordem de ditador com base nas suas opiniões políticas isso era uma coisa sem precedentes no Brasil então desde 2019 a 2023 em 4 anos a liberdade de expressão no Brasil acabou a liberdade que havia sido conquistada a duras penas ainda no governo do meu avô a liberdade de expressão começou a ser restaurada no Brasil então nós passamos sei lá quase 40 anos 30 e poucos anos restaurando a liberdade de expressão para em 4 anos ela simplesmente desaparecer e se você tem alguma dúvida disso veja a quantidade de pessoas hoje que tem medo de dizer o que pensam e eu incluo nisso deputados senadores mas incluo jornalistas incluo comediantes etc etc essas pessoas a essas pessoas eu não digo que elas tenham medo despropositado o medo delas é correto por quê? porque o Alexandre de Moraes pode realmente prejudicar muito a vida das pessoas veja a situação por exemplo do Oswaldo Estáquio que está sei lá foragido por aí veja a situação do Alan dos Santos que está 3 anos sem poder ver a família dele veja a situação minha do Rodrigo Constantino que estamos com as nossas contas bloqueadas com os nossos todos os nossos ativos financeiros bloqueados no Brasil todas as nossas contas de redes sociais bloqueadas nosso passaporte foi cancelado nossos sigilos foram quebrados nós não podemos voltar para nossa própria pátria para ver nossa família se morre um familiar meu eu não posso enterrá-lo então é propositado que você tenha medo que o Alexandre possa fazer essas coisas com você comediantes você tem comediantes no Brasil o caso do Paulo Souza o caso do Bismarck que passou um tempão preso o próprio Augusto do Hipócritas quantas pessoas veja eu posso ficar aqui o dia inteiro parlamentares com medo claro veja semana passada o escritório da Carla Zambelli foi 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 devassado né por um mandado de busca e apreensão a casa dela o celular dela tomado estamos falando da parlamentar mais votada do Brasil veja o caso do Daniel Silveira que está apodrecendo na cadeia a margem da lei apesar do perdão presidencial enfim eu posso ficar aqui o dia inteiro essas pessoas devem sim ter medo mas tem um medo que a gente tem que ter que é o medo o temor que nós temos que ter acima do temor de qualquer homem que é o temor a Deus é o temor daquele que vai nos julgar na eternidade Jesus Cristo fala nós não devemos ter medo dos homens que podem machucar nosso corpo quebrar os nossos ossos machucar nossa carne e matar o corpo mas nós temos que ter medo daquele que pode nos jogar no inferno e quem joga nos joga no inferno não é efetivamente Deus mas é o nosso distanciamento de Deus e eu acredito que quando nós deixamos de fazer a coisa certa custe o que custar nós estamos temendo mais ao Alexandre do que a Deus então eu tenho você pode chamar isso de fé eu tenho fé de que se eu continuar fazendo o que eu acho que é certo o melhor pra mim vai acontecer o melhor pra mim é o melhor pras pessoas talvez o melhor pra mim não seja uma vida mais confortável certamente hoje a minha vida é muito menos confortável do que era um ano atrás certamente mas eu me sinto mais realizado hoje eu tenho certeza que se eu tivesse tomado a decisão no ano passado num dado momento onde eu vi que eu estava falando coisas que iam me levar pra situação que eu estou agora que eu acho que ainda vai piorar minha família pediu pra eu parar e eu falei eu não sou essa pessoa vocês sabem disso mãe, pai não foi esse o cara que vocês criaram e aí eu decidi continuar e hoje sou muito mais realizado por conta disso então eu acho que as pessoas algumas pessoas têm razão de terem medo mas devem ter acima do medo a virtude cardinal da fortaleza que se traduz na coragem na coragem de você enfrentar o seu medo de você ver que você tem realmente estar em situação de risco e utilizar essa situação de risco pra sua superação e eu acho que eu tenho buscado me superar acho que vocês têm buscado se superar eu acho que outros têm buscado se superar o último ponto que eu queria falar sobre essa situação de medo é que tem um grupo no Brasil que eu acho que está com medo demasiado esse grupo é o cidadão comum é o grupo do cidadão comum ele ficou muito assustado com o que aconteceu no 8 de janeiro no Brasil e ele se rendeu se rendeu ele tem medo de sair de casa ele tem medo de ir pras ruas e esse medo vai se a nossa sociedade quiser como o Batman no filme do Christopher Nolan saltar mais alto do que jamais saltou se a nossa ser mais forte do que qualquer homem comum se a nossa sociedade quiser se superar quiser seguir uma jornada heróica ela vai ter que superar esse medo despropositado eu digo que é despropositado porque quem foram as pessoas presas pelo Alexandre no 8 de janeiro do Brasil foram pessoas que estavam colocando as suas esperanças onde não deveriam ser colocadas imagina as pessoas dando mole no QG do exército cujo comandante em chefe era o Lula já naquele momento as pessoas já tinham que ter ido para casa há muito tempo outras pessoas que resolveram se aventurar perto demais dos prédios públicos apesar dos avisos diários constantes que eu comecei a dar desde 7 de setembro de 2021 perdão desde 7 de setembro de 2020 depois de acompanhar o que tinha acontecido nos Estados Unidos então as pessoas voltem às ruas percam o medo não vai acontecer nada com vocês nunca ninguém foi preso na praia de Copacabana nunca ninguém foi preso na Avenida Paulista mantenham a distância filmem o máximo possível não caiam em pilha muitas pessoas naquele momento estavam com a impressão equivocada de que iam mudar alguma coisa quebrando tudo ali isso aconteceu tinham essas pessoas então saiam dessa mentalidade a mentalidade é mostrar a sua insatisfação não é nada além disso esse é o poder que você tem nesse momento por enquanto por enquanto muita gente perguntando o que dá pra fazer no Brasil eu falo primeiro vocês tem que voltar às ruas eu gostaria de voltar se eu pudesse se eu tivesse passaporte eu voltava ao Brasil e voltava às ruas eu gostaria muito de poder voltar às ruas como já estive tantas vezes então as pessoas podem voltar às ruas essa é uma das coisas que as pessoas podem fazer a outra coisa que as pessoas podem fazer sem dúvida nenhuma é garantir que elas tenham voz porque se nós não pudermos falar acabou a primeira emenda da constituição americana é a emenda que protege a liberdade de expressão por um motivo porque sem a liberdade de expressão que está prevista na primeira emenda só resta a segunda emenda que é a emenda que dá direito ao cidadão de portar arma para derrubar o governo tirânico e o que o governo Lula assumiu como prioridade tirar o poder do cidadão comum ter arma claro e calar o cidadão comum através de projeto de lei o PL daqui a pouco vai entrar aqui o grande deputado Eduardo Bolsonaro vai falar sobre certamente pode falar sobre o PL 2630 que está vivo ainda na Câmara está vivo e desiste se não for ele vai ser uma versão dele as pessoas vão perdendo a sua capacidade de falar e mesmo sem SPL SPL codifica tudo que o Alexandre já vem fazendo olha eu estou desde 30 de dezembro ou seja sete meses sem minhas redes sociais no Brasil continuam funcionando para o resto do mundo menos para o Brasil na Coreia do Norte China acho que Cuba fora essas ditaduras o meu país minhas redes sociais continuam funcionando então nós vamos nós temos que apoiar iniciativas que deem voz ao cidadão múltiplas iniciativas múltiplas iniciativas não é uma iniciativa porque nós temos que ter várias cabeças e cada cabeça que for cortada igual a Hidra tem que nascer outras sete cabeças no lugar ah vai cortar o canal do Fio Diário tem a plataforma do Fio Diário tem o WhatsApp do Fio Diário tem o que do Fio Diário são múltiplas iniciativas que nós temos que ter e as pessoas isso é desesperador no povo brasileiro as pessoas ainda não perceberam que elas vão ter que coçar o bolso para defender as suas liberdades isso é algo que o americano já percebe o tempo inteiro eu gostei de ver num certo sentido essa arrecadação de piques da campanha do Bolsonaro nesse sentido para as pessoas perceberem olha realmente eu sei que a situação é difícil para todo mundo que está todo mundo também mas as pessoas tem que assinar os serviços que elas valorizam elas tem que valorizar os profissionais que dão a voz a elas e eu faço esse apelo para que as pessoas prestigiem o Fio Diário é uma iniciativa que eu estou apoiando desde o início Marcos Adriles e Geise sabem disso eu estou apoiando desde o início essa iniciativa acho a coisa mais nobre que pode ser feita nesse momento a inspiração é absolutamente o que há de melhor aqui nos Estados Unidos que é o Daily Wire que é uma das fontes das quais eu mais bebo é uma iniciativa absolutamente fantástica e que em breve nós possamos reconstruir muito melhor e superar de novo como o filme do Batman superar fazer melhor ir acima muito mais do que nós tínhamos na Jovem Pan e que nos foi tirado por esse estado tirânico fantástico nossa Paulo fico muito feliz e lisonjado sempre claro com seu apoio e com a sua participação em todos os programas aqui eu tenho certeza que a gente vai conseguir e eu quero emendar agradecendo o Paulo que eu sei que ele está também com horário bem atarefado aí nos Estados Unidos Paulo obrigado pela sua participação a gente vai se ver logo mais sábado que vem estaremos juntos em Framingham nos Estados Unidos pois é bom até para a gente avisar as pessoas que estão aqui nos Estados Unidos semana que vem no sábado e domingo nós Marco eu Cris Grêmio e outros grandes nomes estaremos em Framingham região de Boston ali perto de Boston em Massachusetts no Congresso Conservador Brasileiro todo mundo que puder passa lá e prestigia esses craques que vem lá do Brasil e vamos eu acho que vai ter bastante gente é uma oportunidade boa de nós conversarmos interagirmos e trocarmos ideias eu agradeço mais uma vez o convite reitero que as pessoas assinem e apoiem iniciativas como a do Fio Diário consumam conteúdo de qualidade por dois motivos primeiro para apoiar as pessoas que estão falando apesar do grande risco que hoje é você continuar falando e segundo porque conteúdo de qualidade custa foi se ou você alguém sempre paga eu quero deixar isso claro para as pessoas conteúdo é sempre pago por alguém se não é pago por você é pago por alguma empresa que está patrocinando sabe o que acontece quando você depende do modelo de anunciante acontece o que aconteceu com a Jovem Pan vem o Sleeping Giant vem o governo e derrubam então o mundo está migrando para o modelo de conteúdo de assinatura onde você que está em casa manda no conteúdo que é produzido você manda não tem Sleeping Giant pode fazer campanha Sleeping Giant é vontade Sleeping Giant botou uma foto festejando que tinham tirado a mim ou a Drillis da Jovem Pan com fio diário não tem Sleeping Giant meu amigo porque são vocês que são os donos do conteúdo produzido então se você quer conteúdo independente a palavra independente é aquele que não depende de algo ou de alguém então assine o conteúdo das pessoas que produzem o conteúdo que te dá voz e eu faço esse apelo hoje nesse dia tão especial aqui quero deixar mais uma vez o parabéns pela iniciativa de vocês vocês são pessoas muito queridas amigos pessoas que eu valorizo demais então eu fico muito feliz de ver essa iniciativa decolando e dou todo o meu apoio a essas e a mais iniciativas que sujam nessa direção fantástico Paulo obrigado uma ótima noite para você fico de novo muito feliz e vou aproveitar o ensejo agradecendo aqui a participação do Paulo Figueiredo que deu uma palestra maravilhosa para nós aqui e falar para você assinar e aproveitar a nossa promoção de lançamento nossa promoção de lançamento vai acabar a meia noite de hoje a gente fez uma promoção especial para esse momento do lançamento que a gente criou com tanto carinho trazendo todas as personalidades que vão fazer parte da plataforma e os nossos apoiadores ilustres que também estão conosco no dia de hoje para você assinar clica no link do chat tem um link que eu fixei aqui ele está fixado no chat só clicar você vai ter acesso a conteúdos exclusivos o que é exclusivo na plataforma vai ter programa Eduardo em Campo a gente vai mostrar para vocês o logo desse programa Eduardo em Campo atiçando feministas que nem o Lucas Pavanato gosta de fazer atiçando feminista atiçando universitária é a universitária da USP é a universitária da PUC ela vai causar mas diferente daquela turma estranha do MBL peraí desculpa ela não vai apanhar porque a gente vai fazer o negócio direitinho vai ser um negócio estruturado com equipe bem feito inteligente né com sofisticação mas tem o programa da Eduarda vai ter o programa do Marcelo suando sobre geopolítica vai ter programa com o Fernando Holiday que está aqui do meu lado então a gente está montando um negócio especial para vocês e por que a gente precisa da assinatura e do apoio de vocês porque eu quero ter sim uma grade diária para substituir o que vocês acharem ruim poxa estou achando por acaso o humor no show péssimo você tem o show da manhã 5 da tarde estou achando outro programa lá na Jovem Pan fraco você vai ter o programa aqui e mais vai estar tudo estruturado e organizado para vocês terem mais conveniência e uma experiência de usuário maravilhosa é isso que eu busco né você vai entrar em qualquer plataforma de streaming vai ser igual o Brasil Paralelo e outra você já pode baixar também tem o aplicativo você vai conseguir assistir qualquer programa do fio diário do seu celular do seu iPad do seu qualquer outro iPhone ou como é que eles chamam o que não é iPhone Android iPhone é o Android eu não sei eu não sei qual que é o celular é o celular mas a proposta é essa então aproveitem a promoção exclusiva que está acontecendo nesse instante para clicar no link e fazer a inscrição isso que o Paulo falou é verdade eu vou receber agora antes de passar para essa bancada maravilhosa que está aqui do meu lado é que a gente atrasou um pouco com o Eduardo Bolsonaro ele já está no link então boa noite deputado Eduardo Bolsonaro tudo bem com você? acho que ele está acho que está mutado o Edu não? ele está mutado vamos tentar de novo peraí vamos testar agora foi agora foi boa noite Edu tudo bem com você? boa noite Marco amigos aí do Fio Diário estava parabenizando por essa iniciativa que hoje em dia nem mais é tanto empreendedorismo é muito mais uma atitude de coragem se você olhar o retrospecto de todos aqueles que tentaram fazer um canal de internet para levar a verdade às pessoas tem gente que tem passaporte tem gente morando fora do país tem gente com conta bancária bloqueada então eu desejo muito sucesso a vocês e contem comigo para todas essas iniciativas e eu vi de você eu sei que seu tempo eu sei que o que foi Adriles nada nada o cara está eu estou no meio do negócio e o cara está falando aqui do meu lado é uma coisa insana isso você não vai querer que o Adriles pare de falar igual a esquerdista falar a verdade exato né o Adriles ele ele sempre fala ele é um pouquinho inconveniente só mas é de vez em quando mas é Edu a gente está olhando para a direita olhando para o conservadorismo e no Brasil e a gente está realmente engajado em trabalhar numa frente que é a frente cultural do ponto de vista midiático né hoje eu olho e eu queria ouvi-lo sobre isso porque eu falo sobre isso nos programas da Gazeta falo sobre faço essa análise constantemente existem duas grandes trincheiras que são bombardeadas todos os dias nessa guerra contra a esquerda a gente pode até falar que é uma guerra espiritual e é uma guerra cultural e política né mas as duas principais trincheiras onde a gente está levando porrada é no ambiente político no caso você está no meio do olho aí do furacão e na imprensa quer dizer eu acho fundamental que as pessoas entendam que para elas terem uma voz elas precisam fazer parte dessa organização dessa mobilização porque não vai surgir organicamente uma entidade que vai simplesmente começar a defender a verdade defender a honestidade intelectual defender a veracidade dos fatos do nada né isso daí é uma construção humana e a gente está se dispondo a fazer isso no meio de um tiroteio no meio de uma guerra sangrenta né eu gostei muito da sua fala Marco quando você fala que o problema não é apenas no meio político né muitas pessoas depositam 100% das suas esperanças no meio político e elas tem que entender que a política ela é apenas um dos flancos dessa guerra eu estava acompanhando aí o Conrado antes a a Campopiano mais recentemente o Paulo Figueiredo se você prestar atenção existe algo em comum em tudo aquilo em tudo aquilo que eles falam que são os temas culturais a gente hoje chegou no Brasil a ter um ponto de ter grandes emissoras de televisão defendendo abertamente a pedofilia falando que pedófilos não são casos para se levar para a Seara criminal mas sim para a Seara hospitalar por exemplo isso daí tudo se deve fruto de um passado feito de um trabalho feito pela esquerda de longo prazo no Brasil é mais conhecido do Antônio Gramsci mas se você for olhar ali a escola de Frankfurt que o Conrado estava falando muito bem Hockenheimer Marquise dentre outros você vai perceber que eles dissecaram como que funciona a sociedade ocidental justamente por terem percebido logo cedo que não daria certo aqui no ocidente devido a nossa base cultural aquela aquela tomada de poder pela força o comunismo o marxismo feito pela força porque até então o exemplo era a revolução bolchevique de 1917 então nos anos 20 quando o pessoal da escola de Frankfurt o Adorno o Marquise que estava falando aí quando eles percebem que esse tipo de comunismo ele não vai dar certo principalmente no ocidente até porque eles tentaram ali na virada para a década de 20 eles tentaram principalmente na Hungria e na Alemanha levar a cabo essa revolução pela força e não tiveram sucesso eles começam a ver o porquê que eles não tiveram sucesso e tentam salvar o marxismo do próprio marxismo eles já perceberam que a tomada do poder pela força ela não teria uma vida longa e nos estudos que eles fazem nessa escola de investigação social mais conhecida como a escola de Frankfurt eles dissecam a sociedade ocidental e chegam à conclusão que eles têm que acabar com todo o rastro que existe de cristianismo que é a base da nossa sociedade eu gosto muito de falar numa linguagem mais popular porque fica bem claro para todo mundo por que é que é feio mentir tem lá no êxodo 20 nos 10 mandamentos não mentirás por que você não acha bonito matar o outro por que você acha que não é um ato de heroísmo normalmente você só mata quando não tem outra maneira de você preservar a sua própria vida por que matar é feio está lá não matarás por que você respeita os seus pais está lá honra o seu pai e sua mãe para que seus dias se prolonguem na terra então a nossa sociedade ocidental mesmo que você seja ateu ela tem uma base cristã agora a partir do momento em que você aceita a morte que você venera acha legal uma revolução em que as pessoas são decapitadas quando você começa a transformar um bandido em suspeito para daqui a pouco transformar essa pessoa com uma violência aceitável é o que estava falando anteriormente acho que foi até a Campopiano que estava falando me fez lembrar uma passagem do mini manual do Guerrilheiro Urbano do Carlos Marighella que ele fala que o bandido a violência dele é boa você só tem que direcionar a violência dele para a revolução e não a violência para ele roubar um carro ou um celular para ter uma vida confortável então isso daí é a esquerda ela tem que destruir a família sempre aconselho as pessoas a verem lá o documentário Under the Sun um documentário estrangeiro que mostra a vida de uma garotinha lá da Coreia do Norte se você for tiver a curiosidade de olhar essa história ela é sensacional até na maneira como é que foi gravada os cabalachos que a diretoria teve que fazer para conseguir fazer essas gravações mas nela você tem que eles reparam que não existe um movimento diário de deixar as crianças e buscá-la nas escolas o que leva eles a crer que muitas das crianças são deixadas na escola o ano inteiro e aí quando você começa a falar isso as pessoas ah Eduardo é viagem não gente não é viagem outro dia o presidente dos Estados Unidos a maior potência do mundo estava falando justamente isso ela estava começando a dizer que as crianças não são bens que pertencem aos pais existe uma guarda compartilhada com o Estado o Estado tem responsabilidade então o começo do discurso para você trazer esse tipo de coisa aqui para o Brasil até um tempo atrás você jamais imaginaria que você precisaria usar um VPN no Brasil para ter acesso a determinadas contas se você quiser ver o Paulo Figueiredo você vai ter que usar um VPN tanto que nas decisões do Alexandre de Moraes quando ele faz algum tipo de censura ele coloca lá que fica proibido ainda que por outros artifícios como VPN etc você ter acesso a essas contas para quê? que é para nem que se você replique o Paulo Figueiredo você vai acabar entrando em algum tipo de crime então isso tudo daí ela tem base não somente na política a política é um instrumento é claro que é um flanco poderoso dessa guerra cultural mas o midiático também se a informação não fosse importante eles não estariam a todo momento tentando aprovar a PL2630 eles não estariam censurando as redes sociais então a opinião sua o seu celularzinho gravando uma live a vovó a tia do zap dando uma tweetada uma opinião na internet isso conta e contém muito então é por isso que eu mais uma vez finalizo essa primeira participação aqui parabenizando vocês e o Paulo Figueiredo falou muito bem a gente vai ter que coçar o nosso bolso antes de falar com vocês aqui eu estava eu estou com o tablet aberto aqui do meu lado e eu mesmo estava me inscrevendo para fazer eu nem sei se eu vou ler sendo bem sincero mas eu vou colocar ali um dinheirinho vou pagar a anuidade do fio diário assim como eu já fiz com o Brasil Paralelo certa vez né graças a Deus tem uma condição financeira boa isso daí um deputado nunca pode reclamar mas eu botei lá 600 reais do Brasil Paralelo depois assinei o plano patriota quando tinha o terça livre eu entrava lá pagava juntos eu nem lia os e-mails que chegavam mas é para quê? só para dar um suporte financeiro o que aconteceu? think tanker mais influente dos Estados Unidos hoje 80 milhões de orçamento por ano maioria disso quase tudo disso daí são doações das tias do zap do interior lá de Iowa de Ohio que dão lá 25 dólares 50 dólares por ano então é a maneira que a gente tem de lutar contra essa ditadura e certamente o lançamento do fio diário passa por isso daí Marco é um ato de coragem com certeza obrigado Edu e eu fico pensando muito nas pessoas que toda hora e a gente às vezes fica um pouco até repetitivo porque eu vou ser sincero eu não sou um bom vendedor sou um péssimo vendedor eu gosto de dar opinião eu gosto de fazer análise política eu gosto de exercer essa que nem o pavanato o pavanato ele gosta de debater gosta de participar dos programas com o comentarista a nossa essência é muito parecida nesse aspecto a gente tem um gosto gigantesco da mesma maneira tem um bom gosto para se vestir o pavanato e você olha só que chique mas eu fico pensando nisso Edu quer dizer as pessoas elas elas enxergam por exemplo que a Globo e vamos falar da Globo a Globo é um mal em si quer dizer da mesma forma que eu falo que existe um câncer na república e é o Supremo Tribunal Federal o equivalente a esse câncer hoje na imprensa é a Globo William Bonner abre a boca para falar que o Lula não deve mais nada à justiça ele está arrastando um monte de gente porque eu estou falando de milhões de pessoas que assistem a porcaria do jornal nacional a porcaria e aquilo lá vai contaminando o imaginário coletivo então a melhor forma da gente organizar uma resistência a essa criação a essa proliferação de narrativas absurdas é com um meio independente e é independente é legal a gente explorar isso também né Edu eu não combino nada com o Eduardo antes da gente falar a gente não combina nada com nenhum deputado nenhum senador inclusive a gente já fez críticas aqui por exemplo Jorge Seif chorou depois do Anderson Torres de ter visitado o Anderson Torres na cadeia quando eu estou analisando eu não tenho problema nenhum de falar poxa acho que não devia chorar numa live acho que ele devia conter a emoção eu entendo que a emoção é importante então quer dizer esse tipo de trabalho as pessoas podem falar podem discordar de mim falar pô Marco você não tem coração o cara estava chorando desculpa te interromper por exemplo eu lembro certa vez muitas pessoas reclamando que eu acho que eu estava retweetando o Paulo Figueiredo botando no meu stories falando pô cara o cara dá porrada no teu pai você vai lá e poxa retweeta ele mas é que gente eu tenho muito claro pra mim que existem dois tipos de críticas é aquela pessoa que quer te destruir te colocar pra baixo normalmente aquele pessoal da esquerda Brasil 247 Carta Capital esse tipo de mídia mídia mais vagabunda e tem aquelas pessoas que fazem de coração as que fazem de coração e tem boa intenção você para e escuta a gente tem que ter a ciência de que nós não somos os donos da verdade muitas das vezes esse tipo de crítica por a gente ter um canal de contato privado ela chega ali no Whatsapp ou chega no pé do ouvido no Congresso Nacional agora eu não posso chegar e virar as costas e ficar bravinho só porque alguém falou mal de mim ou falou mal do meu pai é claro tem muita gente que vai falar pô esse animal tá falando besteira aí quando ele poderia fazer de outra forma acaba enfraquecendo né às vezes o movimento mais à direita mas no entanto eu te falo certamente você é uma das pessoas que eu paro e eu escuto eu escuto quando tá falando né o Adriles é outro também eu paro e eu escuto calma aí vamos ver o que esse cara tá falando aqui porque esse cara aqui não é um cara que é que mama na teta do Estado não é um cara que tá derrubado preocupado em derrubar ah um fascista nazista sexista misógeno xenófobo seja lá o que for não doente mental é uma pessoa inteligente coerente e essas daí a gente tem que escutar fantástico fico muito feliz de ouvir isso Eduardo e olha só queria agradecer de coração a participação do deputado Eduardo Bolsonaro fico muito feliz de coração com a sua assinatura um dos primeiros assinantes da plataforma do Fio Diário que maravilha né que honra e deputado eu já vou eu já vou printar aqui botar no stories no Instagram torcendo pra que vocês não entrem em nenhum inquérito tá não fica tranquilo e eu vou te falar eu vou falar uma coisa eu não sei como os programas da Gazeta lá do Sem Rodeios e do Fio Diário ainda não chegaram no gabinete do Supremo Tribunal Federal porque a gente a gente tá descendo a lenha mas assim com uma clareza de ideias né pelo menos eu não deixo e o Adriles tem esse cuidado também a Geisiane e todos os convidados que vem aqui o Holiday agora o Pavanato também vai participar a partir dessa semana bastante a gente não se deixa ser mal interpretado né a gente tem uma clareza muito forte na hora que a gente expõe as nossas ideias mas mesmo assim eles estão crucificando eu gosto de usar aquela metáfora medieval né do do autoritário do rei lá o déspota que esquarteja a pessoa coloca no meio da praça a cabeça decapitada os braços e as pernas nos muros pra mostrar né olha o nome dele era Monarque olha o nome dele era Daniel Silveira olha o nome dele era Alain Frutuoso eu nem conheci o Alain Frutuoso tem um canal gigantesco chamado Vista Pátria nunca tinha visto tá preso olha a multa é de 22 milhões o julgamento da ineligibilidade é dia 22 conhece mais ou menos uma pessoa assim não é sadismo é sadismo e a gente vai falar quantas vezes forem necessárias sádico sadismo e a gente vai organizar se der pra organizar a mobilização popular a gente vai incentivar e eu quero ver o que eles vão fazer porque eu aposto muito nisso Edu a mobilização quando todo mundo se levanta quando você lota a paulista com 500 mil 1 milhão de pessoas esses caras viram tudo tigre de papel são tudo covarde esse pessoal da esquerda nem se fala tá é tudo censor abusador tarado querendo ser o que hoje o Supremo Tribunal Federal já é então eu eu tô querendo realmente começar o fio diário como ambiente de liberdade e contra essa censura toda e a gente tá tomando todos os cuidados inclusive pra não deixar essa plataforma cair é por isso que a gente precisa do ambiente privado e de vocês assinando de novo assinando pelo link não esqueçam de clicar no link que tá aqui fixado no chat Edu obrigado de coração por participar da live eu que agradeço um abraço a todos vocês aí e boa sorte contem comigo naquilo que for possível minha rede social tá à disposição valeu Edu fica com Deus e olha tchau tchau holiday holiday tá sentado aqui um tempão louco pra falar porque eu gosto do holiday bravo eu gosto de ouvir o holiday bravo aí tem alguns assuntos que deixam o holiday bravo alguns muitos quando a gente fala de criminalidade nossa quando a gente fala de Ciro Gomes e o carro agora já pagou 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 você tinha que bloquear na conta da mulher pagou pela conta da mulher melhor ainda parabéns valeu foi bom fazer um churrasquinho de picanha vamos vamos fazer um churrasquinho em homenagem a ele vamos ae Ciro Gomes Ciro Gomes quem diria mas Holiday eu gosto muito de ouvi-lo porque você é uma pessoa que tem uma verve fantástica e eu queria te ouvir sobre esse momento peculiar porque você não vai sair candidato a nada você vai participar de um período talvez sabático e eu queria que você passasse pra nós mais ou menos como você enxerga a importância que o Fio Diário pode ter pra você e pra classe política mesmo com as críticas que você já sentou aqui já ouviu várias mas as críticas construtivas que a gente gosta de tecer boa bom primeiramente dizer que é um prazer estar aqui marco mais uma vez no Fio Diário principalmente nesse evento importante com tantos nomes de relevância pra nossa política e também pro jornalismo independente e eu acho que eu começo essa minha reflexão digamos assim dizendo que eu acredito que nós estamos em uma nova era histórica e acho que no futuro esse momento este exato momento que nós estamos vivendo ele vai ser lido pela história como um dos piores momentos pra história da liberdade de expressão no Brasil porque a forma como nós estamos sendo sufocados agora é absolutamente inédita na história do Brasil nunca aconteceu com este poder com esta força com essa virulência e com essa velocidade nós tivemos lá atrás ainda no período colonial uma época de censura onde a coroa portuguesa censurava todo e qualquer conteúdo que era trazido ao Brasil o Brasil era proibido de publicar as suas próprias obras e de reproduzir diversas obras que a coroa portuguesa considerasse prejudicial mas muito dificilmente alguém era eliminado da vida pública no período colonial por conta de publicar algo que a coroa não gostasse no máximo seria retirar de circulação o cara teria ali levado uma bronca da coroa alguma multa alguma coisa nesse sentido no período monárquico a gente teve algumas restrições aqueles que defendiam a república aqueles que defendiam a abolição da escravidão mas também nada muito grave nada muito severo nenhuma perseguição sistemática a primeira perseguição sistemática que a gente tem foi no Estado Novo na Era Vargas onde você tinha ali o DIP Departamento de Imprensa e Propaganda e aí nesta primeira sistematização da censura nós tivemos a remoção de alguns conteúdos mas nós ainda não tivemos a eliminação do mensageiro da vida pública era plenamente possível que um sujeito que não quisesse ser censurado por exemplo que quisesse continuar publicando seus artigos divulgando as suas ideias saísse do Brasil fugisse da ditadura Vargas e fora do país continuasse falando o que bem entendesse e ainda assim poderia voltar e arriscar ser preso etc mas ele tinha em certa medida a sua liberdade de ir e vir preservado a mesma coisa no regime militar depois vem o CNI e o DOPS também com a sua censura com censura de conteúdo a gente teve ainda voltando um pouco na era Vargas a gente teve um caso se não me engano em 1939 1940 do Estadão que chegou até ter o presidente do Estadão sendo retirado e a ditadura Vargas colocando um sujeito lá mas o Estadão continuou circulando com algumas pequenas restrições continuou com os mesmos jornalistas continuou com os mesmos colunistas a mesma coisa no regime militar quer dizer você tinha ali a retirada de alguns conteúdos você tinha em último grau a prisão de algumas pessoas mas a grande parte dos intelectuais brasileiros que incomodavam o regime acabaram sendo exilados quer dizer foram mandados para fora do país e fora do país falaram e denunciaram o regime e colocaram lá o seu posicionamento o que nós estamos vivendo agora falei da censura na era colonial da censura na era monarca da censura na era vargas da censura na era do regime militar a censura da era suprema a censura da era do supremo ela é única no sentido de que ela elimina prende constrange todo aquele que publica minimamente uma ideia contrária a um ministro do supremo o que está acontecendo com o monarca por exemplo é absolutamente inacreditável isso nunca aconteceu não é que um vídeo do monarca para fazer a relação com os outros períodos da história não é que um vídeo do monarca foi retirado do ar não é que um assunto que o monarca falava tornou-se proibido não ele foi eliminado de todas as formas de divulgação de ideias que se existe hoje no Brasil ele não consegue falar no twitter não consegue falar no youtube não consegue falar no rumble não consegue falar no whatsapp não consegue falar no telegram ah mas então vou sair do brasil e denunciar a censura que me atinge em outros países não pode não tem passaporte ah eu vou então pra imprensa denunciar o que está acontecendo comigo não vai porque a imprensa apoia a censura a censura suprema ele está dentro do país impedido de se movimentar as suas palavras não conseguem atingir o seu interlocutor de forma alguma não existe forma do monarca se comunicar ele é um zumbi um zumbi dentro de um estado teoricamente democrático de direito e há uma outra característica extremamente perigosa da censura na era suprema todas as outras formas de censura que nós tivemos na nossa história vieram do poder executivo vieram da coroa portuguesa depois a coroa brasileira depois de vargas depois dos militares agora pela primeira vez na nossa história a censura e o autoritarismo parte do poder judiciário e não é o judiciário na primeira instância que eu posso rever a decisão na segunda ou nas instâncias superiores seja STJ seja STF não a censura parte da instância máxima do último lugar possível de se recorrer ao seu direito de liberdade de expressão o salvaguardou o salvaguardas da constituição aqueles que deveriam preservar em última instância o nosso direito são aqueles que estão o tirando dia após dia impedindo as vítimas desta ditadura de recorrer veja o ineditismo do momento que a gente está vivendo agora é absolutamente assustador e nesse sentido se nós parlamentares aqui políticos que temos um posto para falar que temos uma tribuna que temos um espaço propriamente para falar e para denunciar estas causas estamos com medo porque tem deputados federais que foram presos no exercício do mandato por falar ah falou besteira falou mas presos por falar nós nunca vimos isso em regime democrático pelo menos não na história do Brasil se nós estamos com medo imagine o cidadão comum imagine o sujeito que viu o seu poder tendo efeito no impeachment da presidente Dilma Rousseff fazendo história com milhões de pessoas nas ruas viu tudo aquilo e hoje se vê ameaçado de prisão pelo simples fato de querer ir à rua porque vai ser propositalmente e maliciosamente confundido com vândalos confundido com pessoas que querem destruir as instituições então o momento que nós estamos vivendo exige uma união muito forte muito intrínseca entre as pessoas que defendem a liberdade de expressão a liberdade de pensamento e a liberdade política nesse sentido o fio de ar e o projeto que a gente está aqui discutindo é absolutamente essencial porque nós estamos falando de criar uma plataforma que vai ter uma independência muito maior porque não vai estar submetida por exemplo aos interesses das big techs e vai ser autossuficiente porque a partir do momento que você assina o fio de ar e você participa dessa plataforma você ajuda este trabalho a ser autossuficiente a não depender de intermediários como o youtube como o telegram como o twitter como a meta e tantas outras empresas este mecanismo que nós estamos criando ou inaugurando aqui se assemelha muito às mídias alternativas que foram criadas nestes outros períodos de censura na monarquia por exemplo as ideias republicanas e as ideias abolicionistas circulavam em panfletos que eram distribuídos no meio da rua e aí a polícia aparecia alguns agentes do estado apareciam as pessoas meio que fugiam hoje esse tipo de comunicação não funcionaria mais tão bem mas uma plataforma independente seria o equivalente dessas mídias alternativas que aliás foram essas mídias alternativas que levaram as pessoas às ruas no impeachment da presidente Dilma Rousseff não foi graças aos grandes veículos de comunicação que nós conseguimos levar milhões de pessoas às ruas e derrubar o PT do poder não foi ali no zap zap um falando com o outro e falando olha dia 15 de março de 2015 manifestação olha dia 16 de março de 2016 manifestação olha acampamento em Brasília olha é marcha até Brasília quer dizer foram várias ações vindas de mídias até então alternativas e que não tinham o controle dos grandes poderes dos grandes grupos econômicos e das grandes instituições é isso que nós estamos propondo agora isso é absolutamente essencial para a sobrevivência da nossa liberdade e para a sobrevivência das nossas ideias de defesa da vida da liberdade da família da propriedade e verdadeiramente do Estado Democrático de Direito caramba só discurso histórico aqui né muita responsabilidade porque é é engraçado o Holiday está falando eu estou vendo muita gente no chat falando que está assinando já que vai apoiar é por uma questão cívica né é Pavanato a gente olha essa situação o que que eu gosto de pensar e eu quero trazer isso para quem está nos assistindo agora é o que eu gostaria de ter enquanto serviço de comunicação que eu não tenho então a gente vendo que não existia foi lá e fez vendo que não tinha essa iniciativa existem iniciativas de comunicadores independentes prestem muita atenção nisso eu apoio todas desses que são fantásticos Bárbara do Te Atualizei consta que tem lá o pessoal que apoia ele pelo Locals Paulo Figueiredo que tem o curso dele quer dizer é é fundamental que vocês tenham acesso a esses canais Revista Oeste Gazeta do Povo Brasil Paralelo só que estava faltando um um canal muito importante de programa diário que aglutine esse pessoal da direita que chame a Bárbara para participar daqui e chame não é não é assim carinho Oi Bárbara está disposta a vir aqui o Holiday está vindo de graça a gente vai resolver isso e todo mundo que vem como convidado vem de graça mas a ideia é profissionalizar isso quem vai ajudar na profissionalização disso são vocês por meio da assinatura então dá para fazer também para quem não quer fechar o plano anual tem o plano mensal que está por R$19,90 e se você fechar até a meia noite você vai conseguir repetir esse plano mensal até durante um ano né a promoção então quem fechar o plano mensal hoje até a meia noite vai conseguir esse valor durante 12 meses pelo menos e a gente Pavanato gosta muito do seu trabalho é uma pena que eu vou estar nos Estados Unidos quando você estiver aqui no programa mas a gente vai se encontrar ainda no show da manhã mas eu queria eu queria ouvir de você quer dizer o que você acha que dá para agregar de valor nesse ambiente midiático eu gosto muito do conteúdo que você produz e eu acho que ele tem esse frescor de mostrar a realidade das pessoas na rua esse negócio de você tentar trabalhar a opinião pública para ver onde que está a temperatura dos debates ou o que as pessoas acham como é que funciona o imaginário coletivo é uma coisa que nós enquanto mídia independente podemos explorar bastante você me permite só um parênteses antes de começar a falar hoje é aniversário de uma pessoa que não gosta de exposição então não vou citar o nome mas muito especial para mim a mulher da minha vida e eu queria deixar o parabéns aqui para ela ela está assistindo então qual é o nome dela? prefiro ela não gosta tá, desculpa só o primeiro nome um beijo para a Marina então parabéns agora entrando no assunto tirando o momento love do programa a questão é a seguinte nós temos uma uma mídia que durante muito tempo criticou a censura durante muito tempo dizia que a ditadura era ruim porque impedia que as pessoas falassem nós temos professores eu cresci na sala de aula professores de geografia de história e de diversas outras matérias que batiam o tempo todo no regime militar e diziam a ditadura militar foi um regime de censura um regime opressor que não permitia que as pessoas tivessem a oportunidade de falar o que pensam e todas essas pessoas alimentaram esse discurso durante muito tempo a censura é algo ruim as pessoas dentro de um regime democrático tem que ter o direito de falar o que pensam e de arregimentar pessoas para o seu grupo político para aquilo que acreditam e o que acontece hoje essas mesmas pessoas que durante anos e anos anos e anos criticaram o regime militar e diziam defender a democracia e a liberdade de expressão hoje fecham os olhos para a censura hoje acham que a censura e tratam acham não agem como canalhas e tratam a censura como algo legítimo para preservar a democracia o discurso é sempre bonito a caixa de Pandora ela sempre vem em uma embalagem maravilhosa é lindo nós precisamos proteger a democracia mas as pessoas perderam até mesmo o significado de democracia o Brasil está criando a esquerda brasileira está criando uma nova forma de democracia inovadora que no mundo inteiro não existe nos autores clássicos você não vai encontrar democracia relativa nos países desenvolvidos você não vai encontrar democracia relativa mas no Brasil não o Brasil é inovador o brasileiro é muito inteligente criou a democracia relativa uma democracia onde não existe liberdade de expressão uma democracia onde um poder está acima de outros poderes uma democracia onde as pessoas perdem o seu direito político perdem o direito de se expressar sem ter o devido processo legal olha só que inovador democracia que no passado que no passado era sinônimo de liberdade hoje é usado o termo para justificar a censura e a restrição de liberdades Roledin citou o exemplo do monarque aqui e é um exemplo excelente é um homem que eu discordo de muitas opiniões do monarque mas estive no programa dele e ele sempre deu espaço para pessoas que pensam diferente falar e esse cara ele está perdendo os direitos dele ele está sendo perseguido pela justiça e teve o dinheiro dele roubado porque a verdade é essa ele teve o dinheiro dele roubado pela justiça sem ter acesso ao processo sem existir processo com o acusador sendo ao mesmo tempo investigador e juiz um processo que não existe é lei que justifique ou seja é um processo que está embasado em nada está embasado no achismo da cabeça de ministro que não tem o direito de fazer o que faz infringe a lei para calar a boca de alguém que pensa diferente que criticou algo que tem o direito de criticar e você tem essa vítima sendo perseguida e muita gente às vezes fica falando nossa mas o monarque não sei o que ele muitas vezes fala coisa que eu não concordo gente a questão não é o monarque hoje é a casa do vizinho que está pegando fogo amanhã pode ser a nossa a censura está cada vez mais comum no nosso país que aos poucos a gente para até mesmo de dar o devido valor ao que está acontecendo é um absurdo que um país que se diz democrático uma pessoa tenha o seu direito de falar o direito de se expressar censurado é um absurdo que num país que se diz democrático você tenha dezenas de pessoas presas sem audiência de custódia sem devido processo legal pessoas que não foram privilegiadas e estão sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal deveriam ter os seus processos na primeira instância é um absurdo que o tempo todo violem os nossos direitos e ninguém faça nada hajam com normalidade democracia relativa a situação chegou a tal ponto e ficou tão crítica que até mesmo veículos de imprensa às vezes tradicionais não conseguem mais passar plano veículos de imprensa internacionais não conseguem mais passar plano porque a coisa está ficando cada vez pior e é por isso que nós precisamos e o fio diário representa isso de veículos de mídia alternativos blindados porque são independentes e que possam garantir pelo menos em alguma esfera da nossa sociedade para alguma parcela da população da sociedade liberdade de expressão gente liberdade de expressão não é apenas algo complementar à democracia liberdade de expressão precede o próprio conceito de democracia como pode existir democracia em um país onde você não pode dizer o que pensa e convencer as pessoas daquilo que você acredita você quer refutar ideias negativas então refute no argumento prove que eu estou errado e o que eu faço na Avenida Paulista o Marco até falou aqui quando eu vou lá gravar a galera converso nada mais é do que fazer um exercício democrático de expressar o que eu penso ouvir o que as pessoas pensam e tentar expor as contradições do pensamento de esquerda e isso é democrático se a pessoa quiser me gravar também se quiser me refutar me responder legítimo democrático posso discordar de tudo o que você diz mas lutarei até o fim para que você tenha o direito de dizer em que momento nós perdemos isso e passamos a achar que é normal pessoas serem caladas e censuradas então se você está cansado disso se você está cansado da perseguição e de não existir um ambiente realmente livre e democrático para que as pessoas possam falar o que pensam eu também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse quem vai fazer por você? Obrigado Pavanato porque o Pavanato foi rifado né? Bem vindo ao time o Adriles eu Pavanato todo mundo rifado da Jovem Pan as viúvas da Jovem Pan é o apelido que a gente tem sabia? o Isentão entra no chat e fala olha as viúvas da Jovem Pan chora mais gado eles adoram chamar a gente de gado mas os caras são os puta corno né? essa é a verdade esquerdista é tudo corno retardado essa é a verdade eu só estou aqui né? e o Pavanato grita eu grito também Pavanato eu grito igual a você eu me empolgo e eu começo a gritar com a câmera porque eu gosto da você sabe que ele fica me criticando porque eu grito demais? eu não tenho eu não tenho esse negócio de escalar o discurso mas esses dias ele ficou bravo lá na câmara que é uma vereadora lá foi com bandido a vereadora foi passar pano pra marginal pra criminoso ele perdeu a linha derrou no microfone de um jeito assim ensurdecedor aí ele falou assim nossa esse meu discurso foi horrível aí a gente falou não tá ótimo postou o discurso o discurso bombou olha só o povo gosta de coisa autêntica é eles gostam teve um comentário que eu fiz na gazeta também enfático falando supremo golpista são golpistas não tem esse negócio de mera discordância jurídica só que eu tava com a macaca e o vídeo vai vai bem é porque as pessoas estão engasgadas as pessoas estão se sentindo impotentes o pessoal se sente sem voz o pessoal vê assim com todo o respeito do mundo bunda mole do Sérgio Moro é veja bem é é cara sabia que tem um tribunal golpista do seu lado tá ali eles estão loucos pra te devorar eles estão loucos pra devorar todo mundo e o cara tá lá tá sentado lá tá tudo normal o cara tweeta as coisas como se fossem normais o negócio pegando o circo tá pegando fogo essa é a expressão máxima disso a gente grita mas é todo mundo autêntico do que adianta falar manso e ser dissimulado e não falar a verdade quando tem que falar pelo menos a gente fala a verdade quero aproveitar e chamar um grande professor né que tá no meio aí dos debates também quem eu admiro demais lá do Rio de Janeiro muito atrasado peço desculpas professor Marcelo Rocha Monteiro uma pessoa que eu tenho um carinho imenso e um respeito e uma admiração profundos Olá Marco Antônio Olá a todos não tem problema nenhum atraso eu tô assistindo desde o início do evento e como sempre aprendendo muito com todos aí é um prazer é uma alegria muito grande participar de um evento tão significativo tão importante nesses tempos de censura inédita como bem relatou aí o Holiday nesse histórico da censura no Brasil desde a monarquia então é de uma importância extraordinária que nós nos façamos ouvir neste momento é professor eu gostaria de ouvi-lo sobre a gente já falou em covardia já falou em ausência de posicionamentos firmes e eu quero aproveitar o gancho do Moro para falar sobre a responsabilidade da classe jurídica no momento que a gente vive onde estão os grandes pareceristas os grandes constitucionalistas os grandes advogados gritando a todo pulmão o abuso do Supremo Tribunal Federal que é inadmissível o abuso de ministros a gente estava vendo agora o julgamento a punição exemplar demandada pelo PGR de 40 dos indiciados que estão respondendo dos réus já do 8 de janeiro mas e os vândalos que estão no Supremo Tribunal Federal que vandalizaram um patrimônio material muito mais caro à sociedade que a liberdade de imprensa Carmen Lúcia durante a eleição que é a liberdade de expressão Alexandre de Moraes próprio Gilmar Mendes violam reiteradamente vandalizam as nossas liberdades onde estão os juristas de peso que fizeram história no século 18 e 19 no século 19 e 20 que mudaram o curso da história brasileira e que hoje parece eu acrescentaria até uma pergunta para puxar um pouco a brasa para a minha sardinha ou a sardinha para a minha brasa eu nunca sei direito o que que puxa o que mas o fato eu perguntaria também já que eu trabalho na área criminal eu leciono processo penal onde é que estão os garantistas que dão tanta importância ou davam tanta importância ao devido processo legal no momento em que nós estamos assistindo a mais absoluta violação desse princípio inclusive para aplicar censura multa eventualmente prisão confisco de passaporte as mais diversas medidas para no âmbito criminal punir quem arregou não cometeu crime algum mas ainda que você cogitasse do cometimento de algum delito vejam a mais absurda violação do devido processo legal a coisa mais óbvia quase que intuitiva ninguém precisa ser bacharel em direito para para compreender isso a coisa mais óbvia do devido processo legal é a neutralidade do juiz o processo é um conflito entre dois o conflito entre esses dois não pode ser solucionado por um dos dois tem que ser solucionado por um terceiro imparcial se essa mulher aqui está dizendo que o bebê é dela e essa de cá está dizendo não o bebê é meu qual das duas vai decidir esse conflito obviamente nenhuma das duas elas vão levar esse conflito para ser julgado lá pelo rei salomão atuando como juiz que vai decidir se é de uma ou se é de outra vejam a situação imaginem vocês que que eu tenha um um vizinho né que é juiz de direito e um dia lá na beira da piscina do condomínio ou numa reunião do ali do prédio na frente de todos os outros eu teria dito pelo menos é o que ele afirma né que eu disse que ele é um juiz arbitrário que ele prende demais que nos processos dele não existe nenhuma transparência e que eu acho até que tem algum tipo de maracutaia ali envolvida aí um dia eu recebo uma citação porque eu estou sendo processado por essas afirmações que eu fiz estou respondendo a um processo criminal descubro isso contrato um advogado compareço lá na vara criminal no dia da audiência do meu julgamento e quando eu entro na sala de audiência onde dali a pouco eu vou ser julgado quem é que eu vejo sentado na cadeira do juiz? O meu vizinho ele vai me julgar então eu já estou condenado né porque eu estou sendo processado porque supostamente eu o ofendi e quem vai me julgar é ele e ele obviamente se sente ofendido porque ele não vai concordar com as coisas que eu teria dito sobre ele o monarque e esse é um caso emblemático né da república de bananas em que nós nos tornamos o monarque disse o seguinte e esse é um trecho citado na decisão tomada contra ele de bloqueio das redes sociais etc ele disse aspas a gente vê o tribunal superior eleitoral censurando gente a gente vê o Alexandre de Moraes prendendo pessoas você vê um monte de coisas acontecendo e ao mesmo tempo eles impedindo a transparência das urnas você fica desconfiado que Maracutaia está acontecendo nas urnas ali então ele está atribuindo ao Alexandre de Moraes uma conduta sem transparência uma possível Maracutaia prendendo gente demais praticando ilegalidades e aí adivinha quem é o juiz que vai tomar medidas contra o monarque é o Alexandre de Moraes ele vai censurar multar e qualquer hora ele vai mandar prender o monarque por desinformação porque ele entende que aquilo que o monarque fala não é verdade mas é claro que ele vai entender que não é verdade é claro que ele não vai concordar com alguém que diz que ele pode estar fazendo maracutaia que ele está prendendo gente demais que ele está agindo ilegalmente então veja que situação absurda o judiciário toda a autoridade do poder judiciário repousa na condição de ser o juiz um terceiro desinteressado no julgamento da causa como é que você pode dizer que o Alexandre de Moraes não tem interesse no julgamento do monarque claro que ele tem interesse que o monarque seja condenado o monarque falou mal dele Alexandre de Moraes insinuou que ele poderia estar envolvido em maracutaia e é ele que está julgando multando censurando punindo o monarque então assim eu lembro de uma outra situação inacreditável o Daniel Silveira naquela daquele vídeo em que ele naturalmente a gente não vai concordar com os termos que ele usou mas ele disse que sonhava em ver o Fachin tomando uma surra de gato morto até o gato miarque então ele foi processado por palavras que foram consideradas ofensivas e até ameaçadoras contra o Fachin quem é que estava lá no dia do julgamento do Daniel Silveira sentadinho lá mas não era sentadinho lá na plateia assistindo como vítima como ofendido era sentadinho no lugar de juiz vestindo uma toga era o Edson Fachin e ele votou como votou ora que surpresa pela condenação do Daniel Silveira então não há mais sequer a preocupação em aparentar uma neutralidade uma isenção que o juiz que todo juiz deve ter especialmente o juiz criminal se você é o ofendido é o ameaçado se é de você que o réu está falando que sonha em ver você tomar uma surra de gato morto até o gato miar se é de você que o réu disse que está envolvido em maracutaia que está fazendo prendendo gente demais que está censurando e não está deixando a coisa transparente você não pode julgar esse sujeito você está impedido porque senão é república de bananas aquela em que você fala mal da autoridade e a própria autoridade de quem você falou mal que vai te punir tem alguma chance de você ser absolvido não é óbvio que não porque você está sendo julgado pela pessoa que acha que foi ofendida por você é impressionante e dentro desse descalabro todo professor eu fico lembrando de uma reunião que eu fiz com o pessoal do mercado financeiro os liberais os liberais do mercado financeiro e eu quero aproveitar professor para enfim nessa reunião eles falaram que nós temos que voltar para as catacumbas agora não é hora de se expressar livremente mais então encarem o nosso aplicativo a gente tem um aplicativo é fantástico isso quem baixar o fio diário quem assinar o fio diário vai poder baixar dá para entrar na lojinha lá da apple ou do android e baixar o nosso aplicativo fantástico isso né é a nossa catacumba Adrilli Jorge que alegria mas antes de ouvir aqui uma rodada final queria agradecer de coração professor sua participação especialíssima a essa hora nesse avançado é fico muito feliz e espero que a gente faça muita coisa junto aqui no fio diário também porque o senhor enriquece todas as participações todos os programas que o senhor participa é fenomenal poder aprender sempre com você obrigado mais uma vez uma alegria muito grande desejo muito sucesso a esse projeto tão importante aí do fio diário um grande abraço para todos vocês obrigado professor boa noite Daniela o que a gente faz com relação às catacumbas a gente usa o silêncio estratégico ou a gente usa a estratégia em prol da comunicação bom o silêncio jamais não é Marco nós precisamos continuar e utilizar obviamente a comunicação como forma de estratégia eu não vou continuar o diagnóstico que todos aqui já colocaram muito bem aliás cada uma das suas falas sobre a situação atual bem como nós chegamos até a esse estado que infelizmente nos encontramos atualmente mas nós precisamos entender quais são os cenários futuros os possíveis cenários futuros e não só entender esses cenários mas desenhar e ter uma estratégia para que o cenário futuro não seja pior do que nós temos hoje aqui e o que eu vejo Marco já foram faladas tantas palavras aqui que a gente poderia colocar como palavras-chave mas eu vou focar em uma que é o coragem o que eu vejo hoje aqui é um chamado é um chamado a coragem cada um de vocês agora tem essa possibilidade de primeiro lugar deixar um pouco o medo de lado o receio de lado eu recebo sim muitas mensagens de pessoas falando na rede social Dani o que nós podemos fazer e eu ficava até sem graça de como eu vou responder essa pessoa sendo que neste momento eu não consigo dar nenhuma palavra Marco de conforto o que eu vou falar para essas pessoas mas agora eu tenho a possibilidade de dar uma nova perspectiva você hoje que está assistindo essa live nós temos um chamado aqui um chamado a coragem pega o link desta live envie agora para os seus amigos para os seus familiares porque aqui nós vamos ter a possibilidade de co-criar co-criar uma nova realidade e mais começar um impulso para a grande virada que nós precisamos você falou algo Marco que ficou aqui na minha mente que é nós precisamos aglutinar a direita o que particularmente eu vejo hoje que nós temos uma direita fragmentada e ela não pode continuar desse jeito cada um pensando de uma forma no seu lugar de uma forma individual não nós precisamos aglutinar a partir disso nós sabemos quais são os valores que nós defendemos mas estes valores eles precisam ser concretizados e traduzidos em projetos para serem implementados e mais do que projetos também em informação e é isso que eu vejo hoje no fio diário nós temos aqui neste exato momento que você está participando em um momento histórico no momento da grande virada que nós podemos sim co-criar e reconstruir não é um caso perdido e eu acredito que uma plataforma de comunicação é a grande forma da gente conseguir aglutinar pensar co-criar implementar projetos e trazer a informação de qualidade então é isso que eu vejo quando eu falo de cenários não é só apenas estudar e ficar olhando para o futuro esperando esse futuro chegar e de repente até se nós vamos conseguir desfrutar desse futuro o que eu vejo agora é a nossa capacidade e a nossa possibilidade de não só resumbrar esses cenários mas agir diretamente neles e é isso que nós estamos propondo e é isso que eu estou aqui hoje acreditando nesta possibilidade porque se não for dessa forma vamos desistir todo mundo e nós não podemos simplesmente desistir nós precisamos continuar então eu vou focar aqui nesta grande palavra é a coragem a coragem de todos vocês que estão aqui hoje realizando este grande projeto e a coragem de você que está assistindo hoje o Fio Diário participando deste momento histórico compartilhe chame mais pessoas porque só assim nós vamos conseguir dar o impulso para a grande virada que nós precisamos olha que fantástico isso eu amei a expressão que você usou Daniela cocriar porque querendo ou não essa interação que a gente tem com a audiência ela vai ela tem um efeito sobre nós exatamente claro que tem é um processo de criação constante onde eles interagem conosco e a gente às vezes até repensa algum ponto de vista alguns insights exatamente e a própria audiência também traz ideias novas não é porque nós estamos aqui neste espaço é justamente para conseguir aglutinar e não é só aglutinar os pensadores ou os políticos que já estão na arena mas todos vocês que estão aí na sua casa e se vê de repente perdido perdido o que eu posso fazer como fazer e agora você tem a possibilidade de ter uma plataforma que vai também ouvir vocês olha de repente ter algo específico uma ideia que vocês possam trazer também claro que é sempre válido e nós precisamos estar atento a isso porque se nós nos desconectarmos da população do povo nós já temos o jogo perdido nós precisamos nos reconectar mas nos reconectar não é apenas lá na rede social não é dessa forma é dessa forma estratégica como está sendo tratado agora da aglutinação da direita da defesa dos valores e da tradução desses valores em projetos concretos é disso que nós estamos falando de algo concreto que você pode participar apoiando e mais do que isso opinando eu estou vendo aqui algumas pessoas com dificuldade de concluir a assinatura às vezes é um probleminha técnico porque tem muita gente acessando o canal e às vezes pode ser o cartão da pessoa pode ser alguma coisa que aconteceu no processo de compra dela então coloca um e-mail aí de contato eu vou eu vou mandar aqui vou deixar pra vocês contato arroba fio diário é o nosso e-mail pra vocês entrarem em contato conosco contato arroba fio diário ponto com e é fundamental que a gente deixe o pacote aí promocional até o final do programa de amanhã vamos fazer assim então até as onze e meia de amanhã a gente deixa aberto esse pacote promocional que é 14,90 o plano anual por mês então 14,90 por mês você consegue fechar um ano ou se quiser pagar mensal fica 19,90 nessa promoção de lançamento que a gente fez e especial pra vocês né porque depois vai aumentar né a gente precisa a gente a gente tem que a gente tem que ter essa ninguém tem ninguém tem o discurso que a gente tá tendo hoje em toda a mídia eu vou explanar mais sobre isso eu ia falar só deixa eu falar uma coisa do app antes de vocês fecharem o aplicativo tá pra ser aprovado na apple store assim que for aprovado eu aviso vocês eu acho que é uma questão de dias até isso acontecer tinham me passado a informação que já sairia tudo junto mas sabe como é que é mas já já ele tá aberto na apple store ou nas lojas do android lá pra todo mundo baixar no celular no ipad enfim qual que é a loja do android não sei tem uma loja android tem um nome play store eu não sabia eu só uso iphone pra mim é todo celular é mas é que você também não é referência adrilis vai lá adrilis fecha pra gente com chave de ouro eu acho o seguinte a gente tá falando o diagnóstico aqui foi pleno e teve um consenso total que a gente vive numa ditadura no país eu sempre digo aqui nesse programa que a gente vive a ditadura perfeita a mais perversamente perfeita porque é uma ditadura do judiciário que tem a anuência do executivo que é um braço do judiciário hoje manda menos que o judiciário hoje que também quer ser ditadura eu disse hoje brincando que o lula quer fazer tudo que o Alexandre de Moraes tá fazendo hoje a projeção dele no ditador da Nicarágua no Maduro no ditador de Cuba é a projeção daquilo que o Alexandre de Moraes já faz a única coisa que as pessoas não estão fazendo aqui no Brasil é matar as pessoas porque não há necessidade mais você faz o que? você some com a possibilidade de trabalho você some com o dinheiro você some com a voz você some com a inserção social da pessoa você some com a possibilidade às vezes da pessoa entrar ou sair no país é o que aconteceu com o Monarque é o que aconteceu com o Paulo Figueiredo é o que aconteceu com o Constantino e é o que acontece sistematicamente com outras pessoas anônimas por exemplo centenas de pessoas que são diariamente esquecidas outras menos anônimas como o Daniel Silveira ninguém mais fala no Daniel Silveira ninguém fala no Frutuoso ah um influenciador aí sumiu está preso essas pessoas estão presas por crime de opinião basicamente é isso que está acontecendo é a pior ditadura da história da República Brasileira por quê? porque ela tem o apoio do executivo é a ditadura do judiciário com o apoio do executivo você tem um congresso completamente acovardado dominado pelo medo ou oportunismo ou anuência são essas tríades as lideranças políticas estão completamente caladas dentro e fora do congresso inclusive as grandes lideranças do país infelizmente o próprio presidente Bolsonaro por uma estratégia do Valdemar da Costa Neto uma estratégia política eleitoral que eventualmente não percebe ou finge não perceber a ditadura que quer inclusive devorar o próprio Bolsonaro e as próprias pessoas que se colocam no espectro de bolsonarismo de direita conservadorismo cristianismo liberalismo que é tudo juntado naquilo que o Barroso chama de bolsonarismo e que ele diz como juiz que ele e eles juízes do Supremo Tribunal Federal derrotaram e você tem a cereja do bolo que é a coisa mais perversa que torna essa ditadura a mais perversa da história da nossa república que é a anuência completa e absoluta e quase irrestrita da grande mídia brasileira o papel por exemplo da Rede Globo em apoiar endossar justificar e ratificar a ditadura é o papel mais perverso de uma emissora não só no Brasil mas na história do mundo a Rede Globo hoje está no esgoto da história eu estou citando a Rede Globo porque ela tem uma reverberação gigantesca ainda que tenha perdido a audiência e a irrelevância 20, 30 pontos de audiência são 20, 30, 40 50 milhões de pessoas é um terço da população brasileira ou seja não é à toa que o Lula teve a votação que teve não é à toa que apesar de todos esses desmandos e absurdos e crueldades tirânicas que a gente está vendo algumas pessoas aliás várias pessoas inúmeras pessoas ainda caem nessa esparrela a gente tem como eu falei exatamente a pior ditadura e o nosso papel aqui no Fio Diário nosso papel de formiga eu falo sem nenhum tipo de falsa modéstia em nome do Marco Antônio da Geisiane do Suano do Pavanato do Holiday de todas as pessoas que passaram e vão passar ainda pelo Fio Diário o nosso papel é único não há nenhuma outra emissora nenhuma outra emissora e aqui eu também estou falando da Oeste da Gazeta do Povo do Bradoc e essas que fazem um trabalho digno de frente política não há nenhuma outra emissora não há nenhuma outra plataforma que diz explicitamente sem nenhum tipo de cuidado o problema grave que a gente está vivendo hoje que é um problema simples de ser exposto a gente vive uma ditadura uma ditadura total a gente está enfrentando essa ditadura e a gente não está enfrentando só na frente política política partidária como fazem muito bem a Oeste o Bradoc a Gazeta do Povo a gente está enfrentando na seara cultural os movimentos culturais através do cinema através do teatro através das novelas através do comportamento através de declaração das pessoas a gente está percebendo de maneira complexa ampla e vasta como essa ditadura de uma opinião única pseudo progressista de esquerda que isso é uma espécie de bolchevismo bolchevismo identitário penetrou em todas as instâncias socioculturais intelectuais artísticas do país seja na classe artística chega na universidade chega no judiciário e chega nas instâncias políticas que são a cereja do bolo ou seja a gente está percebendo e está atacando e está criticando e está combatendo a guerra cultural dentro da cultura que criou esse monstrengo dessa ditadura política que a gente está vendo que a gente nunca viu antes no país uma ditadura que se traveste de defesa da democracia é uma perversão satânica diabólica que só a gente aqui no fio diário diz com todas as letras todos os nomes ditadura satânica diabólica incrustada no meio cultural no meio intelectual no meio universitário no meio escolar no meio artístico em todos os meios a gente é uma formiga lutando com um elefante o próprio Bolsonaro o próprio governo Bolsonaro já era uma formiga enfrentando um elefante quando foi eleito na presidência da república não é à toa e o Olavo de Carvalho assimilou isso muito bem que fala olha nunca antes na história da república da democracia brasileira conservadores foram tão perseguidos como quando na época do Bolsonaro porque exatamente esse establishment sociocultural intelectual que eu falei percebeu pelo medo que através do advento das redes sociais pela primeira vez as pessoas falavam por si mesmas e as pessoas perceberam perceberam se notaram como conservadores da sua maioria e elegeram presidente de direita depois entrou o TSE depois entrou o Stables depois entrou a máquina cultural a máquina artística e conseguiu não reverter esse processo mas deturpar esse processo mas eu não digo que eu tenho medo de ser preso o próprio TSE eu acho que isso eu posso dizer ainda se bem que o Mornay que está sendo quase preso por isso se transformou num ator político o STF se transformou num ator político no maior ator político não sou eu que estou dizendo isso é o próprio Barroso que se transformou num poder político diabólico capaz de defenestrar o próprio povo do conceito da democracia quando o Alexandre de Moraes e quando o William Bonner e essa mídia sociocultural judiciária entre essa amálgama satânica entre o judiciário e o jornalismo quando eles falam assim essas pessoas esses milhões de pessoas nas ruas no 7 de setembro clamando que estavam clamando pela liberdade e democracia são golpistas o que eles estavam dizendo? uma coisa que talvez um sujeito de bigodinho dizia lá atrás eu sou o Estado eu sou a democracia eu sou a instituição a megalomania de um William Bonner de um Alexandre de Moraes de um Barroso é exatamente se colocar no lugar daquela representação popular a quem eles deveriam representar e não representam mais essas pessoas que eram uma democracia sem povo e é aqui no fio diário que você está vendo esse discurso é aqui no fio diário que você vai ver esse discurso enquanto não nos tolherem não nos censurarem não nos prenderem e não nos matarem fantástico Geisiane Freitas para a gente amarrar e agradecer a todos pelo evento maravilhoso magnífico muitas inscrições muitas assinaturas a gente está começando com o pé direito hoje eu ia falar justamente o que o Adriles falou em relação a exclusividade da nossa fala embora a gente tenha companheiros nessa linha de frente a exemplo da revista Oeste da Gazeta do Povo o único canal que tem comentaristas que falam abertamente a respeito do que acontece no Brasil em relação ao STF somos nós nós somos o único canal que propõe a verdade dos fatos como solução somos os únicos que correndo risco e aqui é verdade é sério isso a gente sabe que corre risco quando mencionamos aqui impedimentos impedimento de quem está estuprando a constituição de quem está estuprando a república todos os dias quando a gente fala isso quando a gente fala a verdade do que está acontecendo na cultura política brasileira de como nós estamos em uma ditadura e como nós precisamos ainda temos tempo de fazer alguma coisa de mitigar pelo menos de começar o processo ainda que nós não vejamos os resultados mas plantarmos a semente imediatamente as pessoas levantam o dedo e apontam para a gente e falam mas e a prudência tem que tomar cuidado tem que ter estratégia tem que ter prudência neste programa nem nós nem os nossos ilustres convidados defendemos o que defendemos de maneira imprudente e o motivo é muito simples a prudência te leva a busca e o encontro da verdade então se eu estou falando de fatos da realidade de dados da realidade estou propondo soluções dentro da base da realidade dentro da legalidade da realidade logo eu já estou sendo prudente quem é imprudente comigo é a ditadura essa é imprudente quem na verdade comete o crime sempre é o ditador sempre é o tirano não quem está se defendendo e usando as ferramentas para se defender e a comunicação é uma das ferramentas mais legítimas que existe dentro do campo da guerra cultural então quando a gente pede o seu apoio aqui para a nossa plataforma nós não pedimos somente para surfar numa onda não nós pedimos porque todos nós temos um comprometimento com a prudência e com a nossa consciência com os nossos deveres morais nós temos valores inegociáveis e um deles é a liberdade eu não tenho vergonha de defender os meus valores os meus colegas não têm vergonha de defender aqui o que é certo o que é belo o que é moral e o que é justo então a gente faz convite para toda a nossa audiência que não se tenha medo que não se tenha vergonha que não se aprisione na covardia e faça parte junto conosco da nossa plataforma Fio Diário olha fantástico foi uma live histórica muito bom participação final incrível da nossa queridíssima Dani que tem que aguentar o Felipão na linha de frente aqui a água é mais quente Dani aqui a piscina tem água morna é impossível não dar risada com ele ele parece um ursinho carinhoso ele é um ser mais bonita é ele é querido mas eu brinco eu falo que ele é o cara que vai assistir a gente ser fuzilado no paredão comendo caviar ali ele é fofo mas você sabe que esses são os mais perigosos né mas o Felipão não é o Felipão é lendo a piscina mas ó já pegou o coração do mar já é assim ela leva assim ela vai pelo sentimento ela é sedutora você já acha fofo Felipão é um Lúcio que é gordinho e fofo que horror tô muito feliz com o apoio de todo mundo com a presença assim sem palavras pra agradecer de coração a presença de todo mundo que veio aqui que participou pelo link todo mundo que veio também tiveram pessoas que a gente convidou pra participar aqui do lançamento estão no estúdio estão lá na espera também é um projeto independente é um projeto que vai precisar de vocês a força de vocês é fundamental pra gente continuar e eu tenho certeza que ele vai engrenar numa velocidade ainda maior quando vocês começarem a ver a qualidade dos programas cada programa tem uma equipe cada programa tem uma estrutura independente e específica é isso que tá faltando a audiência e agora eu vou ser bem franco com vocês a audiência da Jovem Pan tá totalmente desamparada a gente enxerga que tem um baita nicho pra explorar de pessoas que querem ter a sua voz ouvida ou melhor querem ter de alguma forma ouvir a sua voz nos meios de comunicação o Marco Antônio permite um pequeno parênteses sim quando eu falo de uma ditadura midiática de uma opinião única infelizmente hoje eu tenho que colocar eu que trabalhei lá nós que trabalhamos lá nós que ainda trabalhamos lá como a Dani o Suano etc a Jovem Pan hoje foi adequada a um discurso de uma direita liberal mas que não pode tocar no fulcro total do problema que é a ditadura do judiciário e eles têm medo eles têm medo de ser calados eles têm medo de ser perseguidos só que eles já são perseguidos já são calados a gente também tem medo de ser calado mas a gente tem medo de ser perseguido mas o que difere o covarde da pessoa corajosa é que medo todo mundo tem a gente não tem medo de enfrentar o nosso medo em nome de um país melhor porque se todas as vozes forem caladas ou adequadas a essa ditadura liberal limpinha de uma direita que pode ser permitida mas não pode tocar no nome do Alexandre Moraes não pode tocar no nome do STF não pode tocar no principal problema mais simples que existe nessa ditadura do judiciário a gente perde a função de jornalista e a gente vira um papagaio de rendezvous de uma direita liberal limpinha que é instrumentalizada pela própria esquerda brasileira exatamente e para preservar esse espaço sem qualquer tipo de censura ou auto-censura a gente fez o fio diário para vocês tem gente que às vezes não entende direito o que está escrito no GC R$14,90 por mês é o plano se você fechar anualmente e R$19,90 é o plano promocional então de R$29,90 ele cai para R$19,90 e o anual cai para R$14,90 então é isso queria agradecer de coração o carinho de vocês aproveitem ainda a promoção de lançamento clicando no link que está aqui no chat um beijo e um especial agradecimento a todos que participaram da plataforma ainda tem quase duas mil pessoas aqui nos assistindo obrigado e amanhã estaremos juntos no show da manhã obrigado Dani Adriles Geisiane boa noite para vocês e a todos que estiveram conosco até amanhã até sempre e amanhã e amanhã e amanhã e amanhã